A biomecânica da partida de blocos. João, tens a palavra então? João Abrendes? Eu penso que ele esteja presente. João Abrendes? Provavelmente está a ascensão. Só precisa ligar. Cá estou eu. Boa tarde a todos. Estão a ouvir? Sim, sim, sim. Ok. Estou a compartilhar aqui a minha tela. Passa a ver a tela agora? Sim. Sim, já a comissão. Ok. Em primeiro lugar, agradecer também o convite da ATAB. É um prazer enorme estar aqui presente. E pedir desculpa aqui aos biomecânicos pela introdução neste fórum da biomecânica por alguém que não é biomecânica, que é um treinador de atletismo. A minha motivação para estas coisas da biomecânica tem a ver com a evolução dos atletas. É o meu grande objetivo como treinador é que os atletas façam os melhores resultados possíveis e que possam melhorar. Muitas vezes, quando em termos da evolução física já começa a ser muito difícil pela idade que tem, é sempre possível aperfeiçoarmos um pouco mais ainda a técnica no caminho de uma excelência ou de uma perfeição que nunca vai ser atingida. E, nesse sentido, eu não tenho dúvidas nenhumas que ter alguns conhecimentos da biomecânica, da parte dos treinadores, principalmente da aplicação prática dos vários instrumentos que a biomecânica nos oferece, é fundamental. Nós, na Federação Portuguesa de Atletismo, tivemos a sorte desta direção ter contratado o Paulo Oliveira, que vocês já ouviram aqui falar hoje, e isso foi uma mais-valia para todos os treinadores, não só na possibilidade de nós avaliarmos, em termos físicos, em termos técnicos, os nossos atletas, mas também nos permitiu a nós tomar conhecimento com esta disciplina e penso que todos nós, hoje em dia, sabemos um pouco mais de biomecânica do que sabíamos há uns anos atrás. No meu caso específico, apesar de já estar muito perto dos 60 anos, resolvi, por convite daquela que é hoje a minha orientadora, a professora Maria João Valamatos, da FMH, resolvi pôr-me aqui numa aventura, que é fazer um doutoramento, ainda por cima, em biomecânica, e o tema que eu escrevi foi a biomecânica da partida de LOX, que é isso que eu vou apresentar hoje. Em primeiro lugar, a partida de LOX tem uma importância muito grande na performance e no desempenho das corridas de velocidade, ou seja, quanto mais curtas são as provas de velocidade e de barreiras, maior importância assume tanto a partida de LOX como a própria fase de aceleração inicial da prova. Ou seja, nos 60, 100, 60 barreiras, 100 e 70 barreiras, que ainda por cima são as provas a que eu me dedico mais como treinador, a partida de LOX tem uma importância decisiva no desempenho e para alguns autores está mesmo entre os 8 a 10% do desempenho numa prova de 100 metros. Além disso, e tal como já se também falou há pouco, a própria partida de LOX pode afetar o desempenho das fases subsequentes da prova, nomeadamente da fase de aceleração inicial, e pode afetá-lo de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Depende muito da forma como é executada em termos técnicos essa partida de LOX, portanto, ela não vale por si própria, mas vale também por aquilo que afeta na fase subsequente da prova. Outro aspecto a ter em consideração é que durante a partida de LOX e do primeiro apoio, durante a parte do parado, é onde ela atinge a maior aceleração de toda a corrida de 100 metros e logo seguida, nos primeiros 7 passos de corrida, são a fase onde há uma maior aceleração ao longo de toda a prova, depois a aceleração vai diminuindo progressivamente até estabilizar quando o ato atinge a sua fase de velocidade máxima. Por outro lado, o desempenho da partida de LOX e da fase de aceleração inicial tem uma característica muito específica, ou seja, o atleta faz a transição entre um movimento acíclico, que é a partida de LOX, para um movimento acíclico, que é a corrida. E essa transição coloca determinadas dificuldades em termos motores, que faz com que os atletas da velocidade tenham que ser também especialistas nessa técnica muito específica da partida de LOX, há habilidades técnicas que estão ligadas à organização motora, às capacidades neuromusculares e que, ao conseguirem ser eficientes nessa área, tornam também a partida de LOX mais eficiente. Quando falamos da partida de LOX, associado a isso está sempre a reação, ou o tiro de partida, tanto o tempo de reação. A reação, esse tempo de reação é medido entre o próprio tiro de partida, portanto, para quem não está tão familiarizado com o atletismo, o tiro, a pistola que dá o tiro de partida está ligada à cronometragem eletrónica, é ao disparar a pistola que a cronometragem eletrónica começa a trabalhar, e termina quando é detectado nos blocos a primeira alteração de pressão nos blocos. E esse tempo de reação acaba por ter alguma influência no resultado final de uma prova de 100 metros, tem mais influência nos 60 metros, mas é uma influência que não é muito grande, de 1 a 2%, segundo alguns autores que estudaram este aspecto. Além disso, o tempo de reação varia muito entre os melhores bolsistas, há atletas de grande nível com má reação na partida, e o próprio atleta, prova para prova, também vai variando muito o seu tempo de reação entre diferentes competições. Normalmente, nos bons atletas, o tempo de reação é curto, mas não se correlaciona com os seus níveis de desempenho, ou seja, estes factos fazem com que eu vá deixar de parte tudo o que respeita ao tempo de reação, e vamos começar a analisar a partida de blocos apenas a partir do momento em que termina a reação ao tiro de partida, e que começa a chamada fase de bloco. Essa fase de bloco começa no final da reação ao tiro, e termina quando o atleta sai do bloco. Portanto, faz o take-off, ou seja, a saída do bloco, através do último contacto do atleta com o bloco, que é o pé da frente, portanto, quando o pé da frente termina o contacto com o bloco, termina a fase de bloco. O halfman, também já aqui foi citado pelo Paulo Oliveira, divide a fase de bloco em duas partes. A two-leg drive, ou seja, é uma primeira fase em que os dois pés estão, os dois, em contacto com os blocos, e a one-leg drive, que é a segunda fase, que começa quando o pé de trás sai do bloco, e termina quando o pé da frente sai do bloco, ou seja, nesta fase apenas o pé da frente está em contacto com os blocos. Depois da partida de blocos, o atleta começa a fazer a sua corrida, e a prova de 100 metros pode-se dividir, segundo vários autores, em três fases distintas, uma que é a partida de blocos e a fase de aceleração, depois a fase de velocidade máxima e fase de desaceleração. A fase de aceleração pode dividir-se também ela em duas subfases, uma fase de aceleração inicial e uma fase de transição. O que nos aqui mais interessa é esta fase de aceleração inicial, que é que está imediatamente ligada à partida de blocos, e há várias definições da distância desta fase de aceleração, que vão desde os 10 metros aos 6 a 7 passos de corrida. O Paulo Oliveira também já há pouco a responder ao Praia disse que normalmente os atletas bons de elite fazem de 6,5 a 7 passos de corrida, portanto corresponde a 10 metros. Na Gaara para ele é apenas 4,4, mais ou menos 0,9 passos, portanto poderá ir até a 5,3 passos, portanto limos 7,5 metros, 8 metros, e para uma cala são 12 metros. Mas se nós formos a ver as diferenças, não são muitas, e como também é mais fácil em termos de cronometragem, nós temos no CAR, e é um hábito também fazer os tiratempos de 10 em 10 metros, portanto utilizamos como distância para aferir esta avaliação, esta aceleração inicial, utilizamos a distância de 10 metros, que eu penso que está de acordo com a literatura. Após a saída dos blocos, o primeiro passo é crucial para transferir a força produzida nos blocos para a fase de aceleração, como há pouco falámos, há então uma transição do tal movimento acíclico da partida para o movimento acíclico da corrida, e este primeiro apoio é crucial para que essa transição seja eficaz. Também o Slavinsky diz que a fase de aceleração inicial depende da execução do primeiro passo, e particularmente da amplitude a este passo, e da posição do pé na fase de contacto, ou seja, a posição do pé no primeiro apoio. Isto significa que a nossa análise da partida de blocos se baseia em 5 áreas distintas. Nós vamos analisar a cinemática da posição de pronto, enquanto o atleta está na posição de pronto, antes do tiro de partida, qual é que é a sua posição. Depois, uma análise cinemática da fase de blocos, o que acontece após o tiro de partida até o atleta deixar os blocos. Uma análise cinética da fase de blocos, e depois uma análise cinemática ou do primeiro passo, ou eventualmente dos dois primeiros passos, e também uma análise cinética, ou do primeiro passo, ou dos dois primeiros passos, mas principalmente, aqui o que nos interessa mais é o primeiro passo após a saída dos blocos, o primeiro apoio, o primeiro voo após a saída dos blocos. Vamos começar então pela análise cinemática da posição de pronto. Os fatores externos que é possível manipular nos blocos, ou seja, que um atleta pode manipular nos blocos que não dependem da sua própria posição, são dois. É a inclinação dos blocos, como vocês sabem, os blocos têm diferentes inclinações, têm pelo menos três diferentes inclinações, e também o espaçamento entre os blocos. Portanto, o espaçamento entre o bloco da frente até à linha de partida, do bloco de trás até à linha de partida, e principalmente o espaçamento entre o bloco da frente e o bloco de trás. A maioria dos autores, penso que todos, consideram que não há uma posição ideal de prontos, ou seja, não existe uma posição de pronto em que todos os atletas têm que fazer exatamente a mesma posição. Até porque essa posição de pronto não parece ser um fator importante na diferenciação entre atletas de diferentes níveis de desempenho. Nós ao fazermos esta análise, tanto da cinemática como da cinética, das várias fases da partida de blocos, o nosso principal objetivo é encontrarmos parâmetros que sejam determinantes para a performance e que distinguam, que façam a diferenciação entre atletas de elite, atletas que partem bem de blocos, e atletas que não têm essa capacidade técnica de fazer uma boa partida de blocos. E, para terem uma noção da quantidade de parâmetros que existem sobre este tema e que são avaliados sobre este tema, numa revisão sistemática que eu fiz da partida de blocos, em 26 autores foram encontrados 542 parâmetros diferentes. 542, estamos a falar de 26 autores, se em vez de 26 fossem 50 ou 60 se calhar podíamos chegar quase aos mil, ou pelo menos aos 800, 900 parâmetros diferentes da partida de blocos. Depois, quando nós vamos tentar perceber quais deles é que realmente são determinantes na performance e no desempenho da partida. Então, esses parâmetros diminuem para cerca de 15, 20 parâmetros. E são esses que nos interessam, pois são esses que nos permitem a nós fazermos uma avaliação com os nossos atletas, que não seja uma coisa muito demorada e que seja possível fazer com os meios que estão à nossa disposição. Portanto, eu vou numa primeira fase fazer esta avaliação das várias fases da partida de blocos e depois vou tentar sistematizar e resumir quais são os parâmetros que realmente fazem, são determinantes para o desempenho e desses parâmetros quais são aqueles que nós, através de instrumentos simples como uma câmara de alta velocidade, hoje em dia a maior parte dos telemóveis já têm excelentes câmaras de alta velocidade e com um programa como o Kinovia, que é grátis, nós podemos fazer a avaliação de muitos desses parâmetros, ou seja, é uma análise biomecânica que está à disposição de uma forma fácil dos treinadores. Bem, relativamente então à posição de prontos, não havendo uma posição ideal e que seja igual para todos os velocistas, nós também temos um estudo mais recente, que foi fazer uma comparação entre a posição de prontos utilizada por velocistas de elite e depois, através das medidas antropométricas, nomeadamente do comprimento das pernas, ele foi dar a cada um dos velocistas uma nova posição de pronto, neste caso mais adaptada ao comprimento das suas pernas, ou seja, à sua altura, e constatou que houve alterações significativas relativamente ao que os atletas faziam de uma forma habitual, ou seja, qual era a sua posição de pronto habitual, através de uma diminuição de 6,56% na distância entre o bloco da frente e a linha de partida, e um aumento muito grande, 25% na distância entre blocos, isto relativamente às medidas habituais. E também constatou que esta alteração, ou seja, quando os atletas partiam de uma forma mais adaptada ao comprimento das suas pernas, isso tinha um papel importante e positivo no desempenho da partida de blocos, nomeadamente de alguns parâmetros importantes, como o impulso de força e outras manifestações de força nos blocos, taxa de produção de força, impulso de força, força média produzida nos blocos, depois têm como, vamos ver à frente, têm como efeito, como consequência, uma maior velocidade de saída nos blocos. Este estudo é interessante, é muito recente e é interessante, e pode revolucionar um pouco aquilo que hoje tem sido habitual em termos da posição de pronto e da forma como os atletas partam. Relativamente ao espaço entre blocos, o Slavinsky considera que há três tipos de partida. Uma partida engrupada, onde a distância entre blocos, entre o bloco da frente e o bloco de trás, é uma distância inferior a 30 centímetros, depois uma partida média, em que essa distância está entre os 30 e os 50 centímetros, e uma partida mais alongada, em que a distância, olha, está errada ali, é superior a 50 centímetros. Está ali 30, mas é superior a 50 centímetros. Portanto, a partida alongada, mais de 50 centímetros. Quando vamos ver a grande maioria dos estudos sobre a partida de blocos, os atletas de elite adotam a partida engrupada. E isso permite-lhes colocar o seu centro de massa mais perto da linha de partida. Ao terem a perna de trás mais perto da perna da frente, a terem, portanto, a distância entre os dois pés a ser mais curta, os atletas estão mais engrupados, estão mais fechados, e o seu centro de massa está mais perto da linha de partida. Por outro lado, também, o estudo do Slavinsky, que ele andou a comparar os mesmos atletas a fazerem a partida alongada e a fazerem partida engrupada, chegou à conclusão que, apesar da velocidade saída do bloco da partida alongada ser mais rápida, esses atletas, depois, aos 5 e aos 10 metros, já perdiam em relação a quem fez a partida média e a partida engrupada. Ou seja, os mesmos atletas, quando faziam a partida média e engrupada, a velocidade saída dos blocos não era tão elevada. Porquê? Porque com a partida alongada, como a perna de trás está mais atrás, os atletas têm mais tempo de bloco e acabam por conseguir uma velocidade superior na saída do bloco. Mas, por outro lado, esse mais tempo de bloco acaba por prejudicar-lhes depois o desempenho aos 5 e aos 10 metros e o objetivo de uma corrida de velocidade é chegar o mais rápido possível, aos 5, aos 10 e depois aos 60 e aos 100. Nos resultados dos estudos que avaliaram essa distância, nós temos muitos estudos sobre partida de blocos, mas esta multiplicidade de parâmetros avaliado, como eu há pouco falei, 542 parâmetros em 26 estudos, têm um problema, com exceção da velocidade de saída, tempo de bloco e alguns, tempo do primeiro apoio, amplitude dos apoios, alguns parâmetros que são avaliados em muitos estudos, há muitos parâmetros que são avaliados em muito poucos estudos e temos poucos dados sobre esses parâmetros. Por exemplo, esta distância entre blocos, que vai ao fim e ao cabo ditar qual é o tipo de partida utilizada, foi aqui avaliada em 5 estudos e temos aqui sempre resultados médios, muito perto daquilo que é a partida engrupada, 32 centímetros, 26,7, 27, 30, 27,6, ou seja, isto confirma, estes resultados acabam por confirmar o que o Slavinsky e o Tsiachi disseram, em que os atletas de elite, porque a maior parte destes estudos são feitos com atletas de elite, adotam a partida engrupada. Portanto, é uma das primeiras constatações. Mas se voltarmos, se voltarmos atrás, e se formos ver que quando os atletas vão colocar os blocos, de acordo com o comprimento das suas pernas, vimos que a distância entre o bloco da frente e a linha de partida aumenta 25%, o que significa um bloco que estava a 30 centímetros passa a estar a 37,5 centímetros, o que faz com que a grande maioria destes atletas passe de uma partida engrupada para uma partida média. Uma partida média mais perto dos 30 centímetros do que dos 50 centímetros, sim, mas uma partida média. Portanto, cá está um dado, e todos estes dados são dados de estudos, mas claro que temos que ter sempre depois, e como há pouco se dizia, não há uma partida ideal para todos os atletas, tem que haver, então, uma adaptação às características individuais de cada atleta. Quais é que são, então, os parâmetros determinantes do desempenho na posição de pronto? É o espaçamento entre blocos. A maioria dos atletas usa a partida engrupada, os atletas de elite usam a partida engrupada com menos de 30 centímetros, tendo aquela ressalva que eu atrás mencionei. Depois, os ângulos, normalmente, vai-se avaliar os ângulos da anca, na posição de prontos, da perna de trás e da perna de frente, os ângulos do tornozelo e os ângulos do joelho. Nenhum destes ângulos tem qualquer... não estão relacionados com o desempenho, não têm quaisquer correlações com o desempenho da partida, com exceção dos ângulos dos joelhos, principalmente os ângulos da perna de trás, que normalmente são maiores nos atletas de elite. Vimos ali, por exemplo, no estudo de MEN, 133 para 128 graus, lá havia-se que 135 para 117, chiates de 120 para 116, portanto, sempre maiores nos atletas de elite. Mais uma vez, outro dado, que vai ligeiramente contra o uso generalizado da partida engrupada, porque se o ângulo do joelho de trás é maior, significa que a perna de trás, teoricamente, estará o bloco um pouco mais atrás, ou então a bacia tem que estar mais elevada. Se o bloco está com uma distância muito curta, para ter um ângulo maior, a outra hipótese é ter a bacia mais alta. Outro aspecto que é muito importante na posição de prontos tem a ver com a componente horizontal do centro de massa. O que é que isto é? É se nós, na altura do que o atleta está na posição de prontos, fizermos uma projeção vertical do seu centro de massa até ao chão, e se medirmos a distância entre essa projeção vertical, quando chega ao chão, e a linha de partida, essa distância é a componente horizontal do centro de massa. O centro de massa está mais perto da linha de partida, o que é típico da posição engrupada, e é a grande razão pela qual se defende a posição engrupada nos melhores atletas, para o centro de massa está mais perto da linha de partida, o que é que isso vai fazer? Vai aumentar o desequilíbrio, vai permitir uma maior aplicação da força no plano sagital, ou seja, uma maior horizontalidade da força, uma maior orientação horizontal da força, e, consequentemente, uma maior aceleração na fase de bloco. Mas, por outro lado, esta componente horizontal mais pequena, ou seja, mais perto, com o centro de massa mais perto da linha de partida, só é possível em atletas que tenham uma elevada força explosiva, ou seja, só é possível em atletas de elite, que lhe permite produzir maiores níveis de força nos blocos. Há um estudo interessante que comparou atletas que fazem uma pretensão com os pés nos blocos na posição de prontos, e que isso fala-lhes colocar mais peso em cima das mãos, as mãos estavam também numa plataforma de força para medir o que acontecia com as mãos, e o ganho de força devido a essa pretensão acabou por ser anulado por uma força inversa que as mãos faziam no sentido inverso da corrida, da frente para trás, em vez de ser de trás para a frente. Ou seja, o atleta tem que ser muito bom tecnicamente para conseguir, então, e ter muita força explosiva, para conseguir fazer essa partida engrupada de uma forma eficiente. Não é qualquer atleta que se coloca nos blocos, que se inclina muito para a frente, que mete o seu centro de gravidade muito perto da linha de partida e que depois consegue ter uma partida eficiente e ter força explosiva suficiente e velocidade das pernas suficiente nos primeiros apoios para combater esse grande desequilíbrio provocado por esse tipo de partida. Vamos passar agora para a fase de bloco. Portanto, o atleta acabou de reagir ao tiro de partida, começou a fazer a sua produção de força nos blocos e o tempo de bloco é exatamente o tempo entre o início e o final da produção de força nos blocos, é o tempo de bloco. Este parâmetro, tempo de bloco, é o mais estudado nos artigos sobre a partida de blocos, é aquele que é estudado praticamente em todos os artigos, e está intimamente associado à velocidade de saída. Ou seja, quanto maior é o tempo de bloco, maior é a velocidade de saída, porque a velocidade de saída tem a ver com a força produzida nos blocos, quanto mais tempo o atleta está no bloco, mais força ele consegue produzir no bloco. Estamos a falar de tempos de blocos entre os 300 e os 40 milissegundos. O atleta, logicamente, num espaço tão curto de produção de força, nunca atinge a sua força máxima, portanto tem mais a ver com o impulso de força, com a taxa de produção de força, mas quanto mais tempo, logicamente, mais força produz, maior é a velocidade de saída. Só que há um problema, é que trata-se de uma prova de velocidade, portanto aquilo que é medido na prova não é a velocidade de saída dos blocos, mas sim o tempo final da prova, e quanto mais tempo o atleta passar nos blocos, mais tempo está a perder para o seu resultado final. Ou seja, o aumento do tempo de bloco é contrário à própria natureza de uma prova de velocidade. Temos então aqui uma contradição, queremos ter uma maior velocidade de saída nos blocos, para isso precisamos de mais tempo no bloco, mas queremos também dar o mínimo possível de tempo no bloco para ter um bom tempo final no final da corrida. Então o ideal é um velocista produzir um grande impulso no menor tempo possível. Esta é, sem dúvida, uma capacidade que diferencia aos atletas de elite. Não só ter uma grande força explosiva, mas conseguir produzir o máximo de força explosiva, o máximo de impulso possível, mas no menor tempo possível. Ou seja, para se conseguir adquirir uma boa velocidade de saída no bloco, sem para isso necessitar de estar muito tempo no bloco. Temos aqui também exemplos de estudos que compararam atletas de elite com atletas a que chamam treinados, portanto atletas que praticam atletismo. Eu vou dar exemplos, por exemplo, atletas que têm tempos com menos de 10,40 para atletas que têm tempos com mais de 10,80. E nesses estudos, Fortier, 370 milissegundos versus 405, portanto os atletas de elite mais rápidos, o Aeronauts, 357 versus 367, também mais rápidos os de elite, o Otsuka, 349 para 379, o Rabita, 376 para 394, portanto, quase todos os estudos que fazem esta comparação, os atletas de elite tomam menos tempo nos blocos, têm um tempo de bloco mais rápido. Por isso é que este parâmetro tem uma boa correlação com o desempenho da partida do Otsuka, é um dos parâmetros que tem uma boa correlação com o desempenho e que diferencia os atletas de elite. Depois, temos aqui um pormenor que certamente que os treinadores não pensam muito nisto, mas que é muito importante, tem a ver com a duração da two leg drive. Eu há pouco mostrei aquela definição, aquela divisão da partida de blocos do Halfman em duas partes, na two leg drive e na one leg drive. A two leg drive, portanto, recordo, é quando os atletas estão com os dois pés nos blocos e a duração desta fase, quanto maior for, mais beneficia o desempenho da partida e está associado a maiores níveis de produção de força no bloco. Ou seja, porquê? Porque nesta fase os atletas estão a empurrar com os dois pés, enquanto na fase seguinte só estão a empurrar com o pé. Ou se eles forem empurrar um carro, duas pessoas ou uma pessoa, faz uma diferença, faz uma diferença muito significativa e aqui nos blocos também é muito significativo. Isto parece estranho porque por um lado estamos a dizer que o atleta tem que ter o menor tempo possível de bloco e por outro lado tem que ter o máximo tempo possível dos dois pés nos blocos. Parece uma contradição mas não é. A magnitude da produção de força com a perna de trás é um fator importante do desempenho, mais outro autor a dizer isto. Uma maior porcentagem da duração total da fase de impulso da perna de trás foi também associada ao maior desempenho na fase dos blocos de vários autores e temos aqui assim então um conceito que é o rácio da two-leg drive que é o rácio do tempo em que demora a two-leg drive o tempo em que o atleta está com os dois pés nos blocos para o tempo total de bloco e essa porcentagem quanto maior melhor. Ou seja, quanto maior que for a porcentagem de tempo em que o atleta está com os dois pés nos blocos melhor. Reparem aqui nas comparações entre atletas de elite e atletas treinados para o COS 66,7 versus 52,9% para o Fortier 73 versus 66,2% para o Slavinsky 45,3% versus 39,8%. Nós no âmbito do doutoramento fizemos um estudo também de terreno com blocos com sensores em que comparámos atletas todos atletas velocistas mas aqui a diferença era que eram atletas especialistas versus não especialistas ou seja, atletas de 100 metros versus atletas de 400, 110 barreiras e 400 barreiras e esse rácio também foi deu uma maior porcentagem muito mais elevada e com grande influência no desempenho aos especialistas 69,5 versus 56% e o tempo agora reparem isso não fez aumentar o tempo de bloco o facto de eles passarem mais tempo com a perna atrás do bloco não fez aumentar o tempo de bloco os especialistas tiveram 310 mil segundos nos blocos e os não especialistas 393 tiveram mais 83 mil e segundos são mais 8 centésimos 8 centésimos é muito considerável no resultado final de uma prova de 60 ou de 100 metros o que é impressionante é que o tempo da one leg drive foi para os especialistas 96 mil e segundos e para os não especialistas 175 mil e segundos eles passaram aproximadamente o mesmo tempo com a perna de trás nos blocos mas depois a maior produção de força durante aquele tempo fez com que os atletas especialistas conseguissem sair do bloco muito mais rápido porque o seu tempo da one leg drive é muito mais rápido e isto faz com que haja um conceito novo que eu ainda não vi em estudos mas que estamos a investigar que é este conceito da one leg drive ou seja quanto menor for o tempo da one leg drive também maior a influência melhor o desempenho na partida de blocos outro parâmetro muito importante que é o segundo parâmetro mais estudado é a velocidade de saída corresponde à velocidade do centro de massa no take off dos blocos a magnitude da produção de força da perna atrás é o fator mais importante ai chatinha isto aqui já é um erro exemplos que comparam atletas de diferentes níveis de desempenho CO337 versus 3,9 metros por segundo mais rápido dos atletas de elite Fortia 3,28 para 3,12 Slavinsky 3,48 para 3,12 CO338 para 3,16 Siashi 4,12 para 3,330 estamos aqui a ver vários estudos e em todos eles os atletas de elite têm uma velocidade de saída superior nos blocos nos mesmos estudos estes atletas tinham um menor tempo de bloco portanto eles conseguem fazer aquilo que foi dito há pouco conseguem produzir mais força em menos tempo e isto é certamente um dos principais parâmetros se não o principal que define os atletas de elite na partida de blocos a velocidade de saída contudo não deve ser utilizada como única medida de desempenho pois um aumento da velocidade pode estar relacionado apenas com uma maior duração da fase de bloco ou seja temos que estar sempre a ver a velocidade de saída juntamente com o tempo de bloco e para isso há um outro parâmetro também importante que é a aceleração no bloco que é a aceleração horizontal média do centro de massa dos blocos que é determinada pelas forças propulsoras geradas pelo atleta é uma medida de desempenho mais útil que a velocidade de saída para mesodis porque já tem na aceleração a incorporação adicional do tempo ou seja em vez de estarmos a ver dois parâmetros a velocidade de saída e o tempo de bloco aqui num único parâmetro estão os outros dois parâmetros incorporados também os estudos que comparam atletas de elite com treinados 9.50 para 8.80 ou se lá 20 que a arena 8.20 para 7.90 ou 7.47 para 7.35 sempre os atletas de elite com melhores acelerações de bloco esta melhor aceleração horizontal dos atletas de elite está principalmente relacionada com o vetor da força mais horizontal do que a própria magnitude da força produzida nos blocos este conceito eu acredito muito nele e está muito ligado a outro parâmetro que podemos avaliar que é o ângulo de saída ou seja quando o atleta está no último contacto vimos ali aquela imagem é exatamente no momento desta imagem no take-off dos blocos fazemos uma linha entre o pé e o uma linha horizontal que une o centro de massa ao pé e prolonga-se por todo o corpo do atleta e o ângulo entre essa linha e a horizontal e o chão vai-nos dar o ângulo de saída um ângulo de saída mais baixo garante uma componente vertical menor e uma componente de velocidade horizontal maior do centro de massa ou seja quanto maior quanto mais pequeno é o ângulo quanto mais inclinado está o atleta menor é a componente vertical da velocidade maior é a componente horizontal que é isso que se pretende estudos que analisaram o ângulo de saída eles variam entre os 42 graus 34 40 graus portanto normalmente considera-se que um bom ângulo de saída está abaixo dos 40 dos 40 graus vamos agora da análise da cinética da fase do bloco a ação mais explosiva do atletismo é a partida de blocos dos 60 e dos 100 metros considerado pelo Slavinsky a ação mais explosiva do atletismo a produção de força dos blocos é logicamente um dos principais parâmetros do desempenho até porque tem correlações muito elevadas com a velocidade de saída a magnitude da produção de força é um preditor significativo do desempenho mas a capacidade técnica dos atletas representada pela força horizontal e pelo rácio de força o que é que é isto o rácio de força é o rácio entre a força horizontal e a força total até uma porcentagem ou um vetor de força de reação no Sol mais inclinado para a frente acabam por ser mais importantes para o desempenho do que a própria magnitude de força portanto produzir muita força dos blocos mas ter uma componente de força demasiado vertical é pior do que ter menos força ou ter a mesma força mas conseguir ter uma componente mais horizontal o vetor mais horizontal dessa força quais são os tipos de força nos blocos que são mais determinantes para o desempenho da partida aquilo que todos os autores consideram que é o mais determinante e para o Besodis é o mesmo número 1 é a potência média horizontal normalizada o que é isto da potência normalizada é a potência normalizada para o peso para a massa corporal de cada atleta para o Besodis é o melhor preditor do desempenho mostra elevadas correlações e reflete numa única medida os efeitos de duração da produção de força a velocidade e as próprias variações morfológicas do atleta há pouco o Prey também fez uma pergunta nesse sentido todos os valores de força que são avaliados na partida de blocos seja nos próprios sensores colocados nos blocos seja nas plataformas de forças durante o primeiro e o segundo apoio em todos eles é avaliada a força média diolateral a força horizontal a força vertical e em todos eles é avaliado a força normalizada e a força absoluta e em todos eles é avaliado o impulso de força a potência a taxa de produção de força o pico de força máxima e a força média ou seja só em valores em parâmetros de força diferentes temos dezenas e dezenas de parâmetros também o impulso de força foi um dos fatores que mais influenciaram o desempenho da partida e a força máxima principalmente no início da fase one leg drive é um preditor do desempenho da partida de blocos muito forte no estudo que nós fizemos no âmbito do doutoramento também descobrimos que o tempo para atingir o pico de força na perna da frente era um dos fatores mais importantes do desempenho ou seja como há pouco disse os atletas de elite tinham uma um tempo de duração da fase do one leg drive muito mais curta menos de metade do que os atletas e os outros atletas e isso está muito relacionado com isto que eu estou a dizer ou seja com o facto de conseguir atingir o pico de força durante essa fase da partida do one leg drive muito mais cedo do que os outros do que os outros atletas e isto está aqui em consonância com o estudo de Collier em que dizem que a magnitude da força da perna da frente principalmente no início da fase da perna da frente é um preditor do desempenho da partida de blocos muito forte tão bem a força média e a taxa de produção de força são bons preditores do desempenho mas estes três são aqueles que são mais falados pelos autores a transição depende agora vamos ver a cinética e a cinemática as duas coisas relativamente ao primeiro passo já há pouco falámos que a transição entre o tal movimento acíclico da partida para o movimento acíclico da corrida depende de habilidades técnicas específicas e o atleta deve realizar um apoio que lhe permita desenvolver uma aceleração horizontal se este vetor horizontal da produção de força já era importante durante a partida de blocos torna-se ainda mais importante durante a corrida os atletas devem fazer um touchdown o touchdown é o momento em que o pé toca no chão ou seja quando o pé toca no chão no primeiro apoio é o único apoio de toda a corrida em que é feito atrás da projeção vertical do centro de massa e devem fazer uma extensão da perna no take off ou seja nesse primeiro apoio deve haver uma extensão da perna muito forte e isto estas duas estes dois elementos técnicos no seu conjunto têm como objetivo produzir uma maior força propulsora e aumentar a velocidade horizontal do centro de massa sempre que há uma produção de força há uma fase de travagem quando há um apoio no chão há uma fase de travagem e um dos principais objetivos do primeiro apoio ser atrás do centro de massa é exatamente diminuir minimizar esse efeito de travagem no primeiro apoio para que haja um máximo de ganho de velocidade os melhores velocistas procuram um maior desequilíbrio durante essa transição que está associado a uma maior capacidade de produzir forças anteroposteriores e uma maior velocidade na fase de aceleração inicial há pouco disse que tudo que acontece na partida de blocos e no primeiro apoio tem uma influência nas fases subsequentes da corrida e cá está ou seja se houver tanto na partida de blocos como no primeiro apoio uma preocupação em conseguir produzir força de uma forma de uma orientação mais horizontal a consequência disso é uma maior velocidade nos primeiros 10 metros de corrida ou seja na fase de aceleração inicial a capacidade de produzir força horizontalmente influencia mais o desempenho do que a própria capacidade de produzir altos níveis de ground reaction de força de reação no solo ou seja voltamos a falar desse conceito de rácio de força ser muito mais importante do que a própria magnitude da força produzida em cada apoio o Rabita e o Aels ambos os autores defendem isto os parâmetros que diferenciam os lucistas da elite no primeiro apoio para o Slavinsky é uma maior componente horizontal do centro de massa no touchdown uma maior velocidade uma maior velocidade do centro de massa no take-off e um maior impulso de força média o Nagara explica isto de uma forma muito simples a postura do tronco afeta a capacidade de produção de força dos membros inferiores conforme está a postura do tronco isso afeta de uma forma muito significativa a capacidade de produzir força e uma inclinação do tronco à frente oferece a posição perfeita para transferir a força explosiva dos membros inferiores para a tal aceleração horizontal e além disso também é indicativa da capacidade de gerar forças anteros posteriores explicando o grande aumento da velocidade na fase de aceleração inicial comparado com a fase de transição portanto relativamente aqui ao primeiro segundo apoio muito mais do que em resumo muito mais do que a magnitude da força produzida em cada apoio até porque o tempo de apoio são tempos muito curtos há poucos falámos em tempos de 300 a 400 milissegundos na partida de blocos agora vamos falar em tempos de apoio todos eles abaixo dos 200 milissegundos logo no primeiro apoio embora esse tempo de apoio vá diminuindo progressivamente até estar abaixo dos 100 milissegundos quando o atleta atinge a sua velocidade máxima mas nesse pouco tempo de apoio o atleta tem que produzir o máximo de força possível logicamente mas principalmente de uma força com uma orientação muito horizontal o desempenho da velocidade é determinado por dois fatores frequência e pela amplitude do passo a frequência acaba por ser a velocidade de cada passo e a amplitude é o comprimento ou o tamanho de cada passo as alterações da amplitude afetam a frequência e vice-versa vocês veem um atleta como o Usain Bolt que é um atleta que faz 40 passos nos 100 metros começámos a contar a partir do primeiro apoio tem uma frequência brutal mas não é o atleta tem uma amplitude enorme é o atleta com a melhor amplitude no panorama mundial mas não é o atleta mais frequente e depois vemos atletas com muito mais frequência do que o Bolt mas depois fazem em vez de 40 passos fazem 45 46 47 passos no total dos 100 metros portanto os atletas com mais frequência têm uma amplitude mais reduzida os atletas com menos frequência acabam por ter uma amplitude maior os resultados não mostram diferenças significativas da amplitude entre atletas masculinos e femininos nos primeiros passos ou seja apesar dos homens terem mais força e normalmente serem mais altos do que as mulheres e terem capacidade se o quisessem fazer de fazer os primeiros passos com maior amplitude não o fazem isto significa que os homens não tiram proveito da sua maior força explosiva para desenvolver a amplitude nos primeiros passos investindo principalmente no desenvolvimento de uma frequência uma frequência ótima os resultados de alguns estudos sugerem que uma menor amplitude no primeiro passo acaba por ser benéfica para o desempenho embora haja resultados contraditórios por exemplo o Slavins que identificou uma maior amplitude no primeiro passo como um dos parâmetros que no estudo que ele fez diferenciaram os melhores os melhores atletas os velocistas dele a amplitude aumenta regularmente durante toda a aceleração portanto normalmente só vai estagnar quando o atleta está a atingir a sua velocidade máxima e é que ele está a atingir a sua amplitude máxima embora a frequência comece com valores muito elevados desde o início atinge 80% da velocidade máxima no primeiro passo e cerca de 90% após o terceiro passo e no estudo que De Baier fez com atletas de elite ela chegou a atingir mesmo os 95% da velocidade máxima logo no primeiro passo ou seja os atletas começam logo com frequência máxima e a amplitude vai aumentando progressivamente ao longo de toda a fase de aceleração os resultados também mostram que os atletas de elite têm um tempo de apoio mais longo e um tempo de voo mais curto o que parece contrário à lógica ou seja pensar se o atleta de elite teria um tempo de apoio mais rápido e se ele o quiser ter tem meios para o fazer portanto isto é uma estratégia e para se acha se esta estratégia tem como objetivo reduzir o deslocamento vertical do centro do centro de massa contudo para mero o tempo de apoio é um importante preditor do desempenho os resultados dos estudos que compararam atletas de elite treinados nestes dois parantes confirmaram um pouco a primeira hipótese reparem o Slavinsky o tempo de apoio 173 e para atletas menos treinados 167 ou seja os atletas de elite tinham um tempo de apoio mais lento pode-se o Slavinsky 210 176 também e isto os tempos por acaso enganei isto são os tempos de apoio depois os tempos de voo é que vêm a seguir para o Slavinsky 93 87 e para o Slavinsky 40 45 64 além disso foi encontrada uma correlação estatisticamente significativa de 812 0,812 e que diz que menos aliás significativa e negativa ou seja menos 0,812 em que quanto maior o tempo de apoio mais curto é o tempo de voo que parece confirmar essa estratégia de qualquer maneira em virtude de estudos contraditórios nesta nesta área eu a minha a minha ideia é que depende da estratégia do atleta atletas têm uma estratégia de fazer o primeiro apoio com o tempo mais curto mais curto possível outros terão uma estratégia uma estratégia diferente portanto não há que pense aqui não há verdades absolutas nesta nesta área a eficácia da relação entre amplitude e frequência ou entre tempo de apoio e tempo de voo acaba por ter um resultado prático e refletir-se na velocidade de deslocamento e se essa sim aqui é que não há qualquer dúvida a velocidade de deslocamento no final do primeiro apoio e tal como esta velocidade de deslocamento do CM se mede na saída dos blocos mede no take-off da saída dos blocos no primeiro passo mede-se no take-off do primeiro apoio portanto é quando o atleta está com o último contacto do primeiro apoio que se deve medir essa velocidade os resultados que compararam atletas de dois níveis níveis diferentes de desempenho também acabaram por mostrar sempre mais mais rápidos nos atletas de elite 4,69 versus 4,42 metros por segundo e 4,48 versus 4,29 metros por segundo ou seja a velocidade do centro de massa no take-off do primeiro apoio é um dos parâmetros que diferenciam os velocistas de elite chegamos agora depois desta explicação espero que não tenha sido denasiada e exaustiva chego agora onde eu queria ou seja um quadro onde eu vou colocar os parâmetros que diferenciam os atletas de elite e que por outro lado têm influência no desempenho da partida de logos e à frente de cada um desses parâmetros eu meto sim difícil ou não conforme a possibilidade que nós temos de com métodos muito fáceis uma câmara de alta velocidade um telemóvel tem a câmara de alta velocidade e o Kinovia conseguir avaliá-los no nosso treino distância entre blocos sim basta medir a distância com uma fita métrica entre o bloco da frente e o bloco de trás componente horizontal do centro de massa não é rigoroso mas também podemos medir a distância entre a projeção vertical do centro de massa e a linha de partida os ângulos dos joelhos na posição de prontos facilmente medir com o Kinovia quando o atleta está na posição de prontos fazer os ângulos dos joelhos o tempo de bloco é difícil mas através do processo matemático estatístico e ligado à biomecânica é possível chegar ao tempo de bloco porque é que aqui é um pouco difícil porque nós não temos propriamente uma medida para começar a meter o tempo de bloco se nós tivermos se nós tivermos uma como temos no CAR os blocos que dão o tempo de reação nós podemos medir o tempo por exemplo se o treinador bater o que der a partida através de uma palma essa palma quando as mãos tocam uma na outra é uma indicação visual para começarmos a contar o tempo só que aí está o tempo de reação se nós pudermos tirar o tempo de reação então se tivermos esses blocos instrumentalizados para tirar o tempo de reação então podemos saber exatamente o tempo de bloco já o rácio da two leg drive é exatamente a mesma coisa porque tem que começar quando começa a contar o tempo de bloco e termina quando o pé de trás sai do bloco o tempo do one leg drive é fácil de tirar porque temos lá estamos a ver quando é que o pé de trás sai do bloco até que o pé da frente sai do bloco é fácil tirar esse tempo eu lembro que o Kinovia para quem não conhece tem um cronómetro e que é possível quando paramos a imagem começar a pôr o cronómetro trabalhar e tiramos o tempo até aos milésimos a velocidade de saída e a aceleração do bloco é difícil e exige então os tais processos de cálculos matemáticos mas é possível fazer mas não está ao acesso de qualquer treinador o ângulo de saída no take off dos blocos é fácil de fazer nós desenhamos a linha entre a ponta do pé e ao longo do corpo até aos ombros e depois fazemos o ângulo horizontal a passagem arrasante do pé na saída dos blocos foi um parâmetro que eu não falei mas que é muito importante em termos técnicos da partida de blocos o pé de trás fazer uma trajetória arrasante para a frente é fácil de medir quando medimos o ângulo cross que é o ângulo do joelho no momento em que o pé cruza a perna já vamos ver um pouco mais à frente também é fácil de fazermos depois em termos da força precisávamos de uns blocos instrumentalizados que não temos eu tive-os durante um fim de semana para o trabalho para a parte prática do estudo no terreno mas agora já não os tenho são um instrumento muito caro tanto seja a potência média horizontal normalizado impulso de força a força máxima ou a taxa de produção de força já não conseguimos tirar sem ter esse material mas temos duas dois parâmetros que acabam não nos dão a força mas dão-nos um pouco o que é o resultado da força que eu já vou falar um pouco mais à frente podemos também no primeiro apoio se é feito atrás da projeção vertical de centro de massa conseguimos ver o tempo do primeiro e segundo apoio conseguimos o tempo do primeiro e segundo voo conseguimos a amplitude do primeiro ou do segundo ou terceiro ou dos passos que quisermos também conseguimos já a velocidade do primeiro passo é mais difícil de ver a inclinação do tronco à frente no fim do primeiro passo conseguimos e as forças de reação no sol durante os apoios também só se tivermos uma uma plataforma de forças no CAR temos uma quando fizemos o nosso estudo o primeiro apoio foi feito em cima da plataforma mas para um treinador que esteja a fazer o seu treino normal já é mais difícil ou seja de qualquer maneira em 20 parâmetros que podemos avaliar para analisar a partida de blocos a biomecânica da partida de blocos e a técnica da partida muitos deles muitos deles nós conseguimos avaliá-los eu vou pôr agora uma que é um quadro do que tem sido foi construído por mim e com a ajuda do Paulo do Paulo Oliveira e qual é o quadro que nós utilizamos para avaliar seja para os atletas de alto rendimento seja para os atletas juvenis nas concentrações e nos tais juvenis nós temos feito isto muitas vezes temos dado estes dados a muitos treinadores a muitos atletas e esperemos que isto tenha servido para a evolução desses jovens na partida de blocos e temos então aquilo que já há pouco falámos queria só aqui falar de o ankle cross há pouco eu expliquei o que era estão a ver aqui nesta imagem portanto na segunda imagem imagem do meio do lado direito em que é o ângulo do joelho no momento em que o pé cruza a outra perna e aqui outro dado que eu disse que não podemos avaliar a força mas podemos ver uma consequência da produção de força nos blocos é no avanço da bacia entre esta primeira imagem a de cima da esquerda em que por exemplo o ângulo da perna atrás dele o ângulo do joelho da perna atrás está a 124 graus e no momento do take off da perna atrás nos blocos ou seja no final da two leg drive esse ângulo já está a 144 graus ou seja este aqui é o Asafa Paul é um dos melhores atletas a partir no mundo é considerado um modelo mesmo da partida de blocos e ele em cerca de cento e poucos milissegundos conseguiu fazer avançar a sua bacia para 20 graus de um ângulo de 124 graus para 144 graus isto tem a ver com o desequilíbrio com a posição dos ombros bem à frente com o centro de massa perto do mais perto possível da linha de partida mas tem a ver também com a produção de força nos blocos portanto nós não podemos ver sem ter os tais sensores essa produção de força mas temos aqui este dado que eu gosto de utilizar porque me dá me dá-me isso e temos aqui estes valores de referência estes valores de referência como é que foram construídos foram construídos através dos dados de muitos estudos principalmente do livro do Ralph do Ralph Mente tem estes valores de referência de trabalhos na prática com o treinador americano com o Lauren Seagrave ele teve cá em Portugal a fazer uma ação de formação exatamente sobre isto e eu depois tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos 15 dias a trabalhar com ele e tirar muitas das dúvidas que ainda tinha depois de ter visto a ação de formação e de ter visto e ter lido o livro e depois o que eu fiz depois de ter estes valores de referência e depois nós termos um protocolo de filmagem e de análise destes dados o que eu fiz foi em 2015 no campeonato do mundo de Pequim filmei os 24 atletas semifinalistas dos 100 metros masculinos e femininos na pista de aquecimento quando estavam a fazer partidas de blocos tive a sorte de poder lá estar e tive a sorte de eles terem montado um palanque para as câmaras de televisão exatamente ao lado deve ter sido por causa do golo exatamente ao lado do sítio onde eles faziam as partidas de blocos onde eu pude colocar o meu tripé sem ninguém me incomodar e pude estar ali assim a filmar e filmei praticamente todos os atletas e fiz a mesma avaliação que nós fazemos aos nossos atletas portugueses durante as concentrações e os estágios e as avaliações individuais eu fiz essa avaliação da mesma forma a todos os semifinalistas masculinos e femininos dos 100 metros e fiz também nos 100 metros barreiras nos 110 barreiras e vi que há que há diferenças na partida para as barreiras principalmente nos homens que fazem 7 passos mas isso é outra é outra conversa e com muito poucas alterações mantivemos estes valores de referência do Ralph Men ou seja apesar de não haver uma posição de partida igual e não haver uma partida ideal para todos os atletas há limites e os atletas de elite não saem desses limites nenhum atleta saiu destes valores de referência houve um ou outro valor que eu tive que alterar não fiquei a saber se era por causa do próprio valor em si ou se era por causa da forma como nós fazíamos a avaliação mas foram muito poucos e foram alterações muito subtíticas por fim vou mostrar aqui três atletas treinados treinados por mim este é o IAS alto de nascimento no aquecimento exatamente nos campeonatos do mundo e com os seguintes dados resultado aos 100 metros em 2006 de 672 para 667 e o tempo falei há pouco de 135 para 147 aumentou 7 graus para 22 graus também depois o tempo da two leg drive manteve-se mas o tempo de bloco melhorou porque melhorou 20 milissegundos na one leg drive que é exatamente o que eu acho ou seja não se deve encurtar o tempo da two leg drive mas sim o tempo da one leg drive o tempo de bloco melhorou assim 20 milissegundos no primeiro apoio melhorou 15 milissegundos no tempo de voo 5 milissegundos melhorou também 20 milissegundos ou seja conseguiu desde o tiro de partida até sair com o primeiro pé do chão melhorou 4 centésimos de segundo que é praticamente a melhoria que ele teve aos 60 metros que foi de 5 centésimos depois temos aqui o Diogo Antunes eu agora não vou estar aqui a dizer os dados todos dele mas aqui para ver é a forma como nós avaliamos primeiro na posição de pronto depois no momento do avanço da bacia o Diogo consegue um avanço incrível da bacia está quase já esticado depois no take off da saída dos blocos o ângulo de saída e o ângulo da perna de trás depois o tempo quando ele toca no chão ver se o pé está atrás sem gravidade neste caso está e vermos também o tempo de voo depois podemos ver aqui o tempo de apoio e vermos a extensão da perna e outra vez o ângulo da inclinação do tronco depois o tempo do primeiro do primeiro voo e o tempo do total do primeiro passo de corrida o Diogo o Diogo 7 metros 6 metros estava ao lado do Carlos mas depois inclinou-se para a frente e não conseguiu aproveitar aquela corrida e por fim temos aqui também a Tamir Isdelis também desde que começou a treinar está ali só 201 é 2000 aquilo que está mal ali em cima é entre 2018 e 2020 ela melhorou de 747 para 734 nos 60 metros que é uma evolução muito boa do 95 para um 89 nos o tempo aos 10 metros melhorou 5 centésimos na partida dos blocos e isto aqui é a imagem do estudo que fizemos estão a ver ali os blocos da Kistler os blocos instrumentalizados com sensores dos blocos e estão a ver ali também o primeiro apoio vai ser feito na plataforma de forças e temos todas as câmaras laser de alta velocidade para podermos criar também a imagem tridimensional da atleta e fazer toda a avaliação cinemática da partida dos blocos muito obrigado pela vossa atenção está aqui também o meu contacto para quem quiser e agora vou interromper o compartilhamento ok João temos aqui uma questão a primeira questão é colocada pelo Gonçalo Gomes Gonçalo estás online queres fazer a questão posso fazer sim estão a ouvir sim ou estou Gonçalo a minha questão é se existem diferenças nos ângulos nos tempos das várias fases da partida de blocos e nos tempos de apoio na fase de aceleração entre atletas masculinos e femininos existem existem eu aqui assim referi-me sempre às comparações entre atletas de elite e atletas treinados porque a diferença entre atletas masculinos de elite e treinados é sempre menor do que os atletas masculinos e femininos mas todas estas diferenças que existem entre elite e treinados entre diferentes níveis de desempenho nos atletas masculinos são ainda mais significativas quando comparamos atletas masculinos com femininos mantém a mesma onde não há onde há menos diferenças é na produção de força normalizada aí a diferença já não é tão acentuada ou seja quando pomos o peso quando pomos a massa corporal na equação a diferença já não é tão acentuada mas nos tempos de apoio na amplitude por exemplo há pouco eu disse não há diferença mas é uma estratégia da parte dos homens para não fazer não alargarem demasiado o primeiro passo mas na produção de força quando é normalizada as diferenças diminuem certo obrigado agora passava a palavra ao ao José Pereira José Pereira queres avançar? sim eu já conheço há muitos anos aquilo que o João faz o trabalho do João para já parabéns pela apresentação foi bastante elucidativa da tua concepção das partidas no entanto sabes perfeitamente que eu tenho uma concepção diferente e daí tenho questões a colocar porque gostava se esse estudo é feito ou não no âmbito do teu doutoramento ou não e no âmbito do estudo que fazes das tuas partidas e é se existe uma relação ou se tentaste ver a relação que existe entre as falsas partidas e os três fatores que eu acho que são que despertam a minha atenção que é a colocação dos pés nos blocos o reflexo do pescoço e a carga chega demasiado nos ombros ou nos braços quando chega demasiado o cedro da massa à frente e isto acho que a segunda questão a seguir deixa-me responder já a essa se não esqueço está bem espera aí diz responde já a essa se não peço me esquecer está bem então é assim desses três fatores é pá um que eu não tenho qualquer conhecimento nunca li nada sobre isso que é isso do pescoço normalmente o que se aconselha ao atleta estar a olhar mais ou menos dois metros para a frente para o chão mas nunca vi nenhum estudo sobre isso em relação à posição dos pés nos blocos há vários estudos nomeadamente para compararem os diferentes ângulos de saída e os resultados são contraditórios há estudos que os atletas com ângulos mais por exemplo de 40 graus conseguem os mesmos atletas conseguem melhores resultados e depois foi um estudo feito pelo Mero em 1988 penso eu e depois outro estudo que foi do Schroeder deu exatamente foi no sentido contrário ou seja os atletas com ângulos mais abertos é que tinham melhores 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 resultados portanto não houve não há aqui uma uniformidade outros estudos também que fazem relativamente aos pés nos blocos é aquele que eu e isso vai de acordo contra de acordo com a segunda com a outra parâmetro tudo certo que é a força colocada em cima das mãos é exatamente um estudo penso que é de certeza é do Gutierrez Gutierrez em que ele o que fez foi com pretensão portanto os atletas eram pedidos aos atletas para partirem com a sua partida habitual e depois era pedido aos atletas para fazerem logo na posição de pronto uma pretensão nos blocos portanto aumentar ali o ciclo muscular de alongamento a encurtamento aumentar a tensão no tendão e utilizar também a força elástica do tendão através dessa pretensão o que é que essa pretensão no bloco fazia fazia com que os atletas ficassem mais inclinados para a frente e colocassem mais peso em cima das mãos no chão e essa colocação extra de peso nas mãos eles quando estavam a fazer isso as mãos estavam numa plataforma de força portanto era possível também o que é que acontecia com as mãos essa colocação extra de peso nas mãos fazia com que os ganhos que eram conseguidos na produção de força nos blocos pelos pés pela maior pretensão e pela maior inclinação à frente eram depois anulados por um impulso das mãos contra o chão no sentido contrário ao da corrida para reequilibrarem o atleta ou seja os atletas acabavam por não aguentar esse peso excessivo nas mãos e tinham que empolgar com as mãos para trás e para cima para se reequilibrarem portanto uma coisa anulava a outra o desempenho acabava por ser igual a conclusão desse estudo foi para os atletas conseguirem fazer isso e que vai de acordo com alguma das coisas que eu disse ali é que tem que ser atletas de elite atletas muito bem treinados com alta força por viva e muito bem preparados tecnicamente para aguentarem esse maior desequilíbrio A segunda questão tem a ver com o não aproveitamento dos graus de liberdade que nós temos mais concretamente a mobilidade vertical da bacia existe pelo menos a ideia que eu tenho é que existe demasiada tensão na partida e isso pode provocar as falsas partidas a tensão está relacionada com o reflexo do pescoço quando tu tens o pescoço contraído automaticamente quando reages ao tiro de partida é levantar-se as costas levantam e isso implica perdas de deslocação do centro de massa horizontal e eu acho que existe uma confusão entre o que é tensão e o que é tónus o tónus tem que lá estar e então quando existe demasiada tensão existe o tal o fator que inverte a nossa necessidade de aumentarmos a eficácia da partida e para isso eu acho que só faltava aqui nesta apresentação ou então no teu estudo sobre os blocos a partida de blocos é que um artigo que se viu em 1947 escrito pelo Nicolai Bernstein que foi o fundador da biomecânica atual foi publicado no jornal russo soviético na altura que era a teoria prática da educação física onde ele apresentou o resultado de um estudo sobre a que chamava-se a biodinâmica dos movimentos de partida em que foram expostos os princípios básicos do que era a partida não é só a partida de blocos mas inclusive e mais do que tudo a partida de blocos e isso permite que muitas das conclusões muitas das perguntas que tu tenhas ou dúvidas sejam esclarecidas em relação a isso que estás a falar ou seja de haver uma grande tensão a nível do pescoço e que depois isso pode resultar numa primeira fase da partida em que antes de haver propulsão dos pés para a frente há uma subida da bacia portanto há uma produção de força vertical inicial e só depois é que começa a haver produção de força horizontal há duas coisas que nós podemos avaliar na partida de blocos quando filmamos com a câmera de alta velocidade eu tenho essa preocupação uma delas é o seguinte a primeira invariavelmente em todos os atletas não há exceções pelo menos eu nunca encontrei uma exceção a primeira parte do corpo que mexe é a cabeça quando nós estamos a ver o atleta está na posição de pronto está parado filmamos em alta velocidade e começamos a ver vamos passando de frame a frame fomos a imagem parada e vamos passando de frame a frame e a primeira coisa que mexe é a cabeça nunca é a bacia é sempre a cabeça que mexe e o que é que eu faço eu começo a contar o tempo no primeiro momento em que a cabeça mexe e paro de contar o tempo quando o pé de trás sai dos blocos e esse tempo quanto menor for ou seja entre a cabeça desculpa eu começo a contar o tempo quando vejo começar o pé de trás a mexer-se nos blocos não é quando sai é quando começa a mexer-se nos blocos ou seja o tempo que medeia haver um movimento que é um movimento quase parasita da cabeça e realmente começar a haver produção de força nos blocos quanto menor for esse tempo melhor porque isso não resulta em nenhum benefício da partida outra coisa também aquele parâmetro que eu há pouco disse também pode ser muito bom para avaliar isso que é o avanço da bacia ou seja os atletas que durante todo o tempo em que têm o pé de trás nos blocos apenas fazem força vertical o que acontece no final quando o pé de trás sai do bloco é que a bacia está exatamente o ângulo do joelho está exatamente com o mesmo ângulo do que estava na posição de pronto o atleta perdeu 150 ou 180 milésimos de segundo com os dois pés nos blocos e não aconteceu nada portanto ele subiu a bacia e não avançou nada portanto ao medirmos o ângulo do joelho na posição de pronto e depois ao medirmos o ângulo do joelho quando o pé de trás sai no bloco e vermos a diferença que tem que ser quanto maior for essa diferença melhor isso mostra que o atleta está a produzir mais força horizontal e menos força vertical portanto esse aspecto que tu disseste é importante é fundamental na eficiência da partida e é possível mensurar e medir destas duas maneiras que eu expliquei então passava passava agora a palavra ao Orlando que queria fazer uma questão também Orlando sim estou aqui só que estava a ver onde é que havia onde é que podia ligar o microfone antes de mais agradecer ao ao João Abrantes a forma como apresentou vê-se que ele é um estudioso desde sempre foi um grande estudioso e agora teve oportunidade como dizia quase aos 60 anos de avançar com o doutoramento e parabéns é verdade que estas questões da análise biomecânica e eu por acaso acho que nós treinadores ou mesmo aqueles que gostam do movimento acabam por ser de uma forma inconsciente treinadores biomecânicos mas a minha questão vai no sentido de mesmo quando quando há parâmetros estes parâmetros que definiste e há valores de limite limite máximo e mínimo e portanto há ali uma referência não sentes que às vezes há muita gente que fora destes parâmetros ainda conseguem produzir uma vez que disseste aqui na tua apresentação que cerca de 8 a 10% dessa partida representa o resultado final da distância e outra coisa que eu queria aqui só reforçar eu não sei o que é que são os graus de liberdade da bacia e a redundância dos graus de liberdade que era uma coisa que o Bernstein definiu e definiu muito bem de forma matemática essa redundância continua a existir a bacia se forem ver basta ir ao wikipedia ou qualquer livro de anatomia a bacia quase não mexe não há articulações na própria bacia pode ser a bacia ligada às outras coisas portanto esses graus de liberdade quase que são muito difíceis de controlar se existirem alguma vez e pronto a questão é essa João é se não achas fora do baralho sim eu percebi isso vou falar aqui um bocadinho de forma empírica da observação que eu faço há pouco o Praia também disse uma coisa que teve a ver com o que é que seria necessário fazer nos testes de contra-movement para se baixar dos 10 segundos aos 100 metros e o Paulo Oliveira respondeu penso que ele respondeu acertadamente porque o teste de contra-movement como mede da força explosiva ele está principalmente relacionado com os primeiros 10 metros de corrida e não tanto com a velocidade máxima e nós às vezes podemos ter atletas que são muito bons aos 10, 20 metros 30 metros e depois não são os melhores no final da corrida e pelo contrário temos um Usain Bolt que nunca fez pista coberta nunca fez 60 metros não era o atleta que melhor partia no mundo nem pouco mais ou menos mas depois é o recordista do mundo da sua velocidade máxima não tem nada a ver com a sua partida mas nesse teste contra-movement jump a sua correlação e a sua importância para a partida é de tal maneira que quando nós fazemos as concentrações dos jovens normalmente o nosso protocolo eles fazem o aquecimento fazem primeiro o contra-movement jump e depois calçam os bicos fazem duas ou três acelerações e vão para a partida e a classificação do teste do contra-movement é normalmente sempre igual à classificação dos 10 metros ou seja aquilo que ganhou foi melhor no contra-movement é o mais rápido aos 10 metros o segundo é o segundo poucas vezes isto não bate certo eu até costumo brincar com eles vou buscar os resultados do contra-movement não lhes digo nada aos treinadores dizem assim eu já sei quem é que vai ser o melhor nos 10 metros já sei quem é que vai ser o segundo e aquilo bate sempre certo e depois eles ficam admiradíssimos como é que eu sabia à partida quem é que ia ser o melhor tem a ver com os resultados do contra-movement entre uma e outra coisa e em relação àquilo que tu dissestes Orlando quando nós fazemos o contra-movement os atletas não têm uma medida de flexão da perna obrigatória para fazer o contra-movement mas todos eles de uma forma instintiva vão à procura da medida a partida a partir da qual salta mais alto e se tu fizeres 10, 15 filmagens eles vão sempre mais ou menos ao mesmo ângulo ou seja as três referências já existem de uma forma natural e instintiva e o que eu vejo nos atletas que não cumprem essas referências no ângulo do joelho na posição de prontos o que acontece é o seguinte os atletas que estão com os ângulos mais abertos do que a referência imagina que estão por exemplo com o ângulo da perna atrás de 140 graus e da perna da frente de 112 ou de 113 graus o que acontece a esses atletas é que eles começam a fazer o seu movimento não para a frente mas para baixo para quê? eles vão à procura tal como no contra-movement eles vão à procura do ângulo ideal para produzirem força ali também vão à procura do ângulo ideal para a partir do qual produzem força horizontal então está a haver um movimento desnecessário uma perda de tempo desnecessária na partida pelo contrário os atletas estão demasiado fechados no blog e com ângulos muito fechados é aquilo que o Praia há pouco disse há uma primeira fase da partida em que eles estão a subir a subir a subir e depois há uma fase em que eles começam a avançar com o centro de gravidade para a frente e se nós eu já fiz essa essa experiência se nós formos ver frame a frame e no momento em que eles começam a avançar seja os que vêm de cima para baixo seja os que vão de baixo para cima no momento em que começam a avançar vou ver novamente os ângulos e os ângulos já estão dentro dos valores de referência ou seja não é obrigatório mas todos os atletas de alto nível partem dentro desses ângulos e os que não partem primeiro começam vão à procura dos ângulos perdendo preciosos centésimos de segundo nessa procura dos ângulos ideais e depois de uma forma inconsciente quando chegam esses ângulos finalmente começam a fazer a produção de força horizontal portanto eu diria que é importante logo à partida estarmos dentro desses ângulos para não perdermos esse tempo Obrigado João neste momento deixa-me cá ver tenho aqui uma observação do Álvaro Costa só para tu corrigires aí o tempo o tempo da Tamaris que não é da Tamiris da Tamiris sim que não é 11 segundos não é 10 é 11 obrigado Álvaro já estava a sonhar não te importava acho que fosse 10 eu não me importo nada mas pronto eu vou corrigir e de resto não estou a ver mais mais questões e já agora o Zé Praia o Zé Praia queria pedir a palavra também mas pensou que era para falar qualquer coisa sobre o Orlando João espera João a questão também de correção tens ali uma coisa que é tempo de voo e tens metros por segundo mas isso foi eu vou eu vou eu vou vou ter que corrigir algumas coisas que eu fui detectando o projeto ali daquilo 3 vezes ainda até tem 4 ou 5 erros eu só tenho um comentário em termos em termos de desafio para o João no doutoramento no meu doutoramento utilizámos o acelerómetro para ver a direção do vetor tal e qual como o João diz em termos de componente horizontal e a direção do vetor quanto mais horizontal ele estava indicado durante os 40 metros foram os que tiveram o melhor tempo também através do acelerómetro conseguimos ver essa direção e poderá ser um desafio para quantificar mesmo os atletas só mesmo um comentário relativamente a isso obrigado Zé Praia Sim, muito rapidamente Professor Orlando quando disse se calhar não foi claro os degraus de liberdade da bacia e a mobilidade vertical da bacia mobilidade vertical da bacia é medida desde o ponto mais baixo do calcanhar quando estás num degrau e o ponto a que o dedo grande do pé consegue chegar essa que é a mobilidade vertical da bacia e como ela é muito como é uma articulação muito rígida demora alguns anos a atingir maior mobilidade para a sua informação o Borzov atingiu 19 centímetros na sua carreira desde começou a praticar atletismo a treinar com o Petrovski até acabar foram 19 centímetros quantos anos aquele teve portanto é uma articulação que é muito rígida e os graus de liberdade assim como definiu o Nicolai Bernstein temos 3 graus de liberdade dos homens e 3 graus de liberdade na bacia repito a articulação da bacia é muito rígida e isso pode ser desenvolvido para conseguir níveis de velocidade maiores à custa da aplicação da mobilidade vertical em velocidade transformando isso em velocidade horizontal consequentemente graus de amplitude maior consequentemente maior velocidade não perdendo a frequência é de tudo tem aqui uma questão do João Silva que pergunta se conhece algum estudo sobre partidas relacionado com a modalidade de tricicleta não posso acrescentar o artigo que eu mencionei sobre o Nicolai Bernstein utiliza inclusive a bicicleta como exemplo porque ele menciona todos os parâmetros a altura do selim o raio da roda as forças que são executadas os momentos tudo dele aplica isso depois à teoria da partida dos blocos também está com bicicletas não conheço nenhum ok eu antes de passar a palavra ao Carlos Fernandes queria só chamar a atenção para verificarem a lista de presenças há algumas entradas que eu não consigo identificar nomeadamente Galaxy Tab A há um Pedro Carneiro que também não consigo encontrar no registro de inscrições Rui Pires entre outros que estavam ontem que não sei se poderão estar aqui hoje com outro nome ontem havia um Rocha 33 que não consegui identificar um Victor que também não consegui identificar hoje verifiquei também alguém com o nome de penso que este já corrigi de Stella mas penso que este já corrigi e tem um outro Madalena Abelho que também esteve ontem e que também não consegui identificar se por acaso estão hoje na sala ou ainda estão e se puderem dar no chat alguma referência sobre sobre a identificação correta agradecemos porque senão depois vai ser difícil passar o certificado da formação entretanto então não havendo mais questões penso eu que não há João estás a ver o chat não vejo não vejo mais questões passava a palavra ao ao Carlos Fernandes Carlos Fernandes estás presente? o Carlos Fernandes está presente Carlos Fernandes sim estou cabe-te a ti a dura tarefa de encerrar o seminário pronto essencialmente agradecer aos presentes nesta nesta primeira sessão de biomecânica a primeira primeira portanto o primeiro seminário de biomecânica acho que passou todas as expectativas a nível de número de presentes pela primeira pela primeira vez que foi organizada estar a ser tantos tantos treinadores presentes acho que demonstra de certa maneira o interesse que os treinadores têm em obter informação cada vez mais e vamos fazendo os possíveis para ir ao encontro dessas necessidades porque essencialmente a sessão de treinadores se sentiu que havia aqui um grande afastamento entre treinadores e é uma forma de haver esta aproximação esta troca de conhecimentos e é isso que nós vamos tentando comatar em anos que nunca houve este tipo de iniciativas e dentro desta perspectiva quero agradecer todos os presentes e sempre que houver algo que possa ajudar dentro das boas iniciativas da convivência dos treinadores estamos sempre abertos e estamos sempre cientes que temos muito a melhorar e dentro dessa perspectiva é o que a gente é o que nós vamos tentar fazer com a ajuda de todos essencialmente com a ajuda dos treinadores porque nós estamos aqui para trabalhar para todos os treinadores mais uma vez obrigado pela presença de todos e esperemos que para o ano dentro desta iniciativa as coisas pelo menos fiquem nesta fasquia ou numa fasquia superior obrigado a todos pronto foi pena hoje não termos a discussão final podemos ter exatamente nós se estiverem interessados a sessão está encerrada o seminário está encerrado e nós quem quiser pode-se manter aqui para discutir estes assuntos João estás disponível está bem eu tenho uma pergunta está por cá está disponível também o Paulo também está Paulo Oliveira Paulo o Paulo poderá não estar mas mas dentro do que aqui estarmos podemos podemos continuar quem é quer café José eu posso fazer uma pergunta ao João força olá João parabéns pela tua apresentação é o Pedro Iglesias desculpa olá como estás olha eu tenho-lhe só uma dúvida porque relativamente à perna no fundo a perna atrás a perna posterior do bloco e a importância que ela tem e no ângulo do joelho qual é o ângulo do joelho ideal porque eu vejo alguns atletas a arrastarem quase a perna e outros com uma maior flexão tens essa tens essa variável estudada são coisas três coisas diferentes uma é o ângulo do joelho outra é a importância da força da perna atrás e outra é a passagem depois da perna atrás vamos lá ver uma a uma a produção de força da perna atrás eu há pouco disse que o tempo ou seja aquele rácio da produção de força com ambas as pernas relativamente à força total é importantíssimo eu costumo dizer aos meus atletas costumo dar esta ideia aos meus atletas imagina ficas sem gasolina e tens que empurrar tens que empurrar o carro e pedes ajuda a um senhor que vai a passar normalmente o que é que a malta faz sai para fora do carro porque o outro sozinho não consegue e quando o carro já vai embalado é que vais lá para dentro é a mesma coisa se tu tirares a perna atrás quando o corpo já vai embalado para a frente a perna da frente fica com uma tarefa muito mais simplificada e consegue fazer a sua ação com uma maior eficácia muito mais rapidamente agora se a perna de trás sai imediatamente do bloco antes sequer de ter feito força a perna da frente fica sozinha a fazer o trabalho todo acaba por demorar muito mais tempo tu tiras a perna de trás mais cedo mas acabas por ser do bloco mais tarde porque a perna da frente fica sozinha e sais com menos velocidade pronto daí ser muito importante haver uma primeira produção de força da perna de trás nos blocos antes de atirar segunda coisa o ângulo do joelho da perna de trás é a tal deslocução que eu falei ou seja para haver uma partida engrupada e com os pés mais juntos um do outro logicamente o ângulo do joelho está mais fechado por outro lado há estudos que têm visto que os atletas da elite têm o ângulo do joelho ligeiramente mais aberto eu penso que todos eles estão dentro das mesmas referências ou seja é entre mais ou menos os 118 e os 130 exatamente os 118 e os 130 132 graus e dentro dessas referências há atletas que têm o ângulo do joelho um bocadinho mais aberto mais perto dos 130 e há outros que têm o ângulo mais fechado mais perto dos 118 120 graus mas lá está é uma adaptação ao fim e ao cabo às suas muitas vezes ao tamanho da sua própria perna desculpa 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 conclui conclui peço desculpa enfim o terceiro ponto que focaste que é o movimento rasante da perna de trás a partir do momento em que a perna de trás larga o bloco ela não tem nada que fazer ela tem que chegar ao chão o mais depressa possível e o caminho mais perto é um caminho direto é rasante deixa-me só só colocar desta fazer um movimento muito rasante com a perna de trás o que não o que não significa que tenha que vir com o sapato de bica raspar no chão como já vi algumas vezes também sim eu estou a falar nisso por causa do momento de inércia a partir do momento porque o movimento é em torno da coxa femoral neste caso a coxa é puxada não é e portanto se tu diminuires flexionares um bocadinho mais o joelho diminuires o momento de inércia e portanto torna-se mais fácil a perna ir para a frente eu percebo no início eu percebo é importante tu diminuires a inércia através da ação dos dois pés portanto acelerares o centro de gravidade antes da própria perna de trás avançar mas aquilo que eu digo é no momento em que tu puxas a perna à frente não será melhor não há e era essa a pergunta que eu te queria fazer era se tu flexionar ligeiramente mais o joelho tu não diminuís o momento de inércia relativamente à articulação de coxa femoral aí eu explico porquê porque estando eu no desporto escolar eu meto sempre uma barreirinha para eles terem puxar uma barreirinha junto à linha de partida para a primeira primeiro apoio ser feito depois da barreirinha para lhe facilitar essa inércia da perna da perna vamos a ver o primeiro apoio tem que ser feito à frente da linha de partida mas não deve ser feito eu até costumo pôr uma fita uma fita adesiva a 50 centímetros da linha de partida para eles não fazerem mais de 50 centímetros à frente da linha de partida porque se o fizerem esse primeiro apoio vai ser feito à frente do centro de gravidade e vai ter uma fase de travagem muito grande e vai haver uma perna de velocidade a puxada rasante do pé o pé não vai rasante até ao momento do contacto ele sai do bloco rasante mas vai-se fazendo uma linha ascendente uma linha uma linha vai lá a omblíqua ascendente e depois só que neste primeiro apoio não há propriamente um movimento circular parecido com o da corrida há um movimento tipo em pistão em que há uma puxada muito ativa para a frente e depois há um bloqueio da perna e há depois um movimento da frente para trás para que o apoio seja feito no sentido da corrida e este o Seagreve por exemplo foi uma das pessoas que me ensinou vá lá este movimento e esta importância de saber quando é que bloqueias o movimento da puxada do pé principalmente através dos flexores da coxa há uma puxada através dos flexores da coxa há um bloqueio e depois há um movimento para trás e este mecanismo quando os atletas adquirem este mecanismo a sua partida começa a ser muito mais explosiva e o primeiro apoio começa a ser muito mais muito mais eficiente João eu penso que desta aí uma ideia que é a ideia que eu costumo dar é a ideia do trabalho de pistão exatamente a ideia de pistão e a ideia do circular que são duas ideias são dois conceitos diferentes e relativamente o circular se faz o circular penso eu que vai gerar logo no primeiro apoio um ângulo de saída superior porque há uma tendência a gerar mais forças verticais tu tens que ter tu queres circular tens que ter espaço o corpo tem que dar espaço para o joelho subir e se o corpo está a menos de 40 graus a saída do bloco é feita com uma saída de menos de 40 graus o joelho não tem muito espaço para subir ou tem que passar por baixo do corpo não tem muito espaço para subir sobe um bocadinho logicamente porque senão o apoio era completamente a travar o apoio tem que subir um bocadinho acima do chão para depois vir para baixo com intensidade tem que bater depois no chão com intensidade só que depois por exemplo há atletas eu já tive esse problema que há atletas que às tantas ficam quase viciados nesse movimento em pistão e com as costas ainda não a correr daquela maneira para ajustar portanto aquele movimento é um movimento típico nos primeiros passos mas progressivamente de uma forma progressiva vai dando origem a um movimento de corrida mais circular até atingir a velocidade máxima que aí já é um movimento circular Ó João como é que tu distingues em termos de modelo de técnica de corrida as duas fases de aceleração? A fase de aceleração inicial e a fase de transição? Sim O que eu tenho aqui duas preocupações uma primeira preocupação tem a ver com o prolongar a aceleração eu muitas vezes noto que os atletas e os meus atletas também têm esse esse defeito muitas vezes terminam a aceleração cedo demais ou seja parece que eles têm ali um objetivo que é quando passa o risco dos 30 metros ou quando passa o risco dos 20 metros ou o risco não sei o que tem que se levantar e quando isso acontece quando eles se levantam rápido demais ou quando se levantam numa única passada num único momento perdem a intensidade da corrida portanto eles não têm um momento certo para o Paulo Oliveira quando fez aqueles testes com o laser nós fomos ver que havia atletas a atingirem a sua velocidade máxima para lá dos 50 metros portanto não há pressa nenhuma e quanto melhor é um atleta mais tarde atinge a sua velocidade máxima portanto não há pressa nenhuma em um atleta ter aquela posição vertical e a posição e a corrida típica a estrutura de corrida típica da velocidade máxima ele vai ter que ter mais cedo ou mais tarde mas não há pressa portanto esta é uma das minhas preocupações é prolongar a fase de aceleração através de uma inclinação do tronco à frente que vai diminuindo progressivamente mas que nunca pode ser bruscamente colocada na vertical isso é uma das coisas a segunda é que os atletas como eu disse há pouco de uma forma também progressiva vão começando a fazer uma corrida mais perto da estrutura da velocidade máxima uma corrida cada vez mais circular portanto abandonem aquela corrida típica dos primeiros passos daquela corrida um bocadinho a passar por baixo e comecem a circular mais o movimento das suas pernas agora eu poderia dizer que se tivesse escolher uma palavra para definir isso é progressão é tudo ser progressivo tanto a diminuição da inclinação do tronco como o chegar à corrida circular deve ser progressivo se eu tiver a ver uma aceleração e não conseguir determinar o momento em que o atleta atingiu a velocidade máxima ou passou para esse tipo de corrida mais típica da velocidade máxima é pá fico contente quando eu vejo o momento olha ali naquele momento aos 30 metros certinhos levantaste isso é errado eu gostava de responder complementar a resposta do João acho que ele não disse tudo aquilo que ele sabe é que além de o atleta se levantar cedo demais o que pode impedir é a progressão da amplitude da passada porque cada um tem o seu índice de amplitude ser mais encurtado e então ele chega mais cedo a um ponto onde se levanta e consequentemente desacelera e há um tipo de treino que penso que todos fazemos que é aquele treino com marcas em que as marcas estão progressivas e depois há uma determinada altura o que é que eu faço eu com a ajuda do Paulo Oliveira eu vejo a amplitude máxima de passada dos atletas por exemplo em competição ou num treino num teste e imagina que a passada é 2 metros e 30 então eu meto as marcas que vão de uma forma progressiva até aos 2 metros e 30 e depois em vez de estabilizarem nos 2 metros e 30 estabilizam nos 2 metros e 35 para obrigar o atleta a correr um bocadinho acima da sua amplitude se esse for o objetivo se o objetivo for treinar à amplitude e os atletas sentem alguma dificuldade e normalmente tentam resolver esta dificuldade subindo os joelhos e quando o fazem não tem hipóteses nenhumas a corrida perde completamente a sua intensidade começa a ser uma corrida saltada com flexão não há extensão da perna e o corpo inclinado para trás eu tenho outro problema quando faço isso o Carlos chuta pronto às vezes também acontece o José Lopes também faz isso o outro o feedback que eu lhes dou é avancem no apoio é através de um apoio mais dinâmico mais reativo que eles têm que avançar bem quando eles conseguem avançar no apoio eles conseguem fazer essa nova amplitude e eu não noto que haja uma perca da estrutura de corrida nem da frequência da passada percebes portanto isso e tem um pouco a ver com o que o Praia é disso ou seja quando o atleta se mete cedo demais para o Praia eu vi uma prova como é que chama aquela alemã aquela alemã muito boa da velocidade acho que era a melhor alemã não é a Pinto não é a Pinto é a outra Luke and Pepper Luke and Pepper não era a outra essa é a que é a melhor Rebeca Ass não foi aquela que fez abaixo de 11 segundos Sailor não sei o que é Sailor Verona Verona Verena Verena ou Verona Sailor eu vi essa miúda fazer no campeonato da Europa de split acho eu os 60 metros na meia final ela igualou o récord pessoal dela acho que ela fez 708 ou 709 e acabou a prova inclinada eu nunca tinha visto acabou a prova inclinada para a frente fez 60 metros sempre inclinados para a frente eu pensei assim o treinador vai-lhe dar um feedback qualquer porque isto também é um exagero se ela se colocar num sítio certo vai melhorar porque aquilo também é um exagero a partir ali dos 45 46 ela tem que estar à direita e fica com uma grande curiosidade de ver a final a miúda na final chegou o treinador de certeza que lhe disse qualquer coisa que a miúda na final chegou aos 30 metros e de repente levantou-se e lixou o poder e ganhou a medalha de ouro fez penso que foi 7-14 ou 7-13 ou 7-14 e com o 8 terceiro lugar e se tivesse feito o mesmo da eliminatória acho que tinha ganho mas estás a ver ou seja ela ia enquanto na primeira ela correu para correr o mais rápido possível mesmo cometendo um exagero que pelo menos não travou a sua aceleração ela na segunda vez correu com aquilo na cabeça que o treinador certamente tinha dito e disse bem o treinador disse bem só que ela exagerou e colocou-se em pé em pé quer dizer direita cedo demais e ainda não ia com a intensidade e com a velocidade máxima com a velocidade suficiente ainda não tinha atingido a sua velocidade máxima foi cedo e rápido demais cedo e rápido quando se levanta rápido demais para logo e depois há uma coisa que isso não fui eu que experimentei porque eu nunca fui velocista mas que os atletas me dão esse feedback a mim que é quando eles se levantam cedo demais e ainda não atingiram a velocidade máxima e sentem que não atingiram a velocidade máxima não estão a correr na velocidade máxima e tentam fazê-lo já direitos normalmente contraem-se muito e ficam muito sentados muito contraídos porque tu quando estás na velocidade máxima o teu objetivo é mantê-la não precisas de fazer nada não precisas já de contraí-se conseguiste atingi-la é mantê-la antes de dar a palavra ao João Gomes que pede também para intervir eu tenho uma ideia de nessa nessa segunda fase da aceleração nessa fase de transição de uma de uma consciencialização do atleta de uma ação motora da tal ação motora que ontem se falava de empurrar de empurrar o chão de ter uma ação de grifeu uma ação de de da frente para trás forte sobre o solo sim e se ele conseguir conscientemente colocar a tónica nessa fase aí até atingir a máxima velocidade depois é só relaxar e descontrair eu nesta coisa li muitos estudos da partida mas também li alguns da aceleração e há um acho que é japonês que é o Nagara que tem uma data de estudos sobre a aceleração porque eles têm lá uma pista com 60 metros que têm plataforma de força na pista toda portanto eles fazem os 60 metros e conseguem ver os apoios todos dos 60 metros e a conclusão que ele chega é aquela que eu falei para o primeiro e para o segundo apoio ele chega à mesma conclusão para toda a fase da aceleração que é muito mais o vetor horizontal da força do que a magnitude da força que é de apoio faz a diferença entre os mais rápidos e os menos rápidos é um bocado um bocado nessa base que eu gosto de fazer o trabalho com aquele por exemplo eu não sei eu não sou eu não sou um entendido em graus de liberdade da bacia confesso mas mas eu tive uma experiência que o Iaz Aldes é para que se calhar não sei se tem a ver com isso não sei eu também reconheço aqui amigo nessa área que foi o seguinte o Iaz Aldes corria muito a picar ele tinha uma capacidade brutal de produzir força no chão mas a sensação que eu tinha é que ele produzia só força vertical mesmo sem ter feito na plataforma de forças nenhum teste eu olhava e via ele com o joelho muito alto a bater de baixo para cima e a não avançar de cima para baixo de cima para baixo exatamente e depois a força o reflexo é de baixo para cima é vertical e não avançava e eu bem deschateava com isso e dizia e fazíamos trens e multissaltos e não sei o que e ele fazia sempre igual e às tantas ele uma vez disse-me ao João eu sou muito pouco flexível eu não consigo fazer o que o João quer e então eu arranjei uma professora de Pilatos expliquei-lhe exatamente qual é que era o nosso problema e ela durante aquele ano andou sempre a trabalhar com ele e objetivamente portanto ela era uma especialista eu não sou em tentar desbloquear ali aquela zona e o que é facto é que ele conseguiu ter uma amplitude de movimentos ao nível da bacia maior e às tantas uma ideia que eu já tinha transmitido que eu compreendia a ideia mas não conseguia fisicamente pô-la em prática começou a pô-la em prática e foi quando ele passou eu tinha estabilizado em marcas de 10, 30 e tais portanto o recorte pessoal dele era 10, 30 e 7 e foi quando ele passou para os 10, 28 depois no ano seguinte para os 10, 16 mas teve muito a ver com isso porque ele continua a produzir forças brutais porque se é que ele tem problemas de tendão ele se calhar até exagera a produzir força até é demais e o tendão dele não aguenta mas começou a fazê-las com um vetor muito mais horizontal não por uma perceção de um movimento que isso ele já tinha mas por uma capacidade de o executar eu penso que teve a ver com a mobilidade agora não sei se é os graus de liberdade se é mobilidade se é flexibilidade mas teve a ver com uma maior mobilidade de vazia isso não tenho dúvidas nenhumas ora passava então ao João Gomes que queria falar João olá boa noite foi um bocadinho mais alto está bem espera aí só um bocadinho está melhor agora sim sim melhor está melhor agora este João Gomes é o João da Rede não é? é verdade estás bom antes de mais muito satisfeito por este seminário ter sido ter tido tanta qualidade gostei imenso de todos mas se calhar também o Orlando teria que ele teria de dizer qualquer coisa e como eu vou partir vou partir aqui partir aqui o assunto como o teu atleta parte a corrida quando se levanta aos 30 metros o Orlando se calhar eu dava a palavra se calhar ao Orlando porque vai com certeza na linha do que estavam a falar não? Orlando? não necessariamente mas já agora que o o João o João Gomes também um abraço para ele na altura em que faltávamos não era? era claro mas é porque aqui eu não podia deixar de passar aqui duas coisas que foram ditas e é sempre mal porque nós estamos entre colegas e às vezes há conceitos que não podem ser deixados só ao acaso quando nós fazemos a análise biomecânica e fazemos a simulação das articulações nós não podemos pensar só em 3 graus de liberdade pensamos em 6 porque em cada plano temos um grau de liberdade e em 3 eixos também temos 3 graus de liberdade quer isso dizer que temos 6 graus de liberdade para se poder fazer uma boa simulação de todas as articulações e isto mecanicamente está definido e o próprio Bernstein que eu gosto muito e o Paulo sabe isso e finalmente esta semana consegui o livro que sempre queria da coordenação dos movimentos do controle porque para mim é fundamental mas eu conheço o trabalho do Bernstein e acho que ele foi um dos responsáveis pela biomecânica mas não é o pai da biomecânica porque já em 1830 e dois autores um em França chamado Jules Marret e outro nos Estados Unidos que é o Muybridge faziam análise biomecânica dos cavalos e da própria marcha há artigos e há mesmo publicações desses dois autores era só para reforçar isso e dizer ao João que sim mobilidade na zona da bacia mas a bacia enquanto osso ela tem articulações mas elas estão muito estão consolidadas portanto é muito difícil nós conseguirmos ver estes tais graus de liberdade o que nós fazemos é provavelmente na zona da bacia há a articulação que permite fazer mais amplitude articular ou não mas esta questão do grau de liberdade da bacia será uma a Orland será uma amplitude relativamente neste caso às pernas ao tronco isso na zona e disseste muito bem na zona porque se for a bacia enquanto osso não se consegue definir nem se consegue medir pronto era só isso que eu queria reforçar porque já agora só perguntar João o movimento da bacia que foi trabalhado em Pilatos de retroversão e anteversão eventualmente essa mobilidade não só eu não sei sou sincero não sei eu tenho eu tenho eu tenho aqui um bocadinho a ideia tenho aqui um bocadinho a ideia que nós treinadores temos de saber de algumas coisas mas também não podemos saber de tudo e se há áreas por exemplo neste caso da biomecânica que eu me interesse não sou especialista eu quando tenho dificuldades quando tenho algumas dúvidas ou pergunto ao Paulo Oliveira ou ao João Valamatos ou ao Orlando mas tento fazer porque é uma coisa que eu gosto dá-me prazer fazer os filmes fazer o próprio também as análises gosto de fazer isso há outras coisas a nível da fisiologia que eu já não sou tão bom da nutrição deixa os especialistas e o que eu fiz ali eu tinha a sensação ou seja eu tinha a ideia de que aquilo às tantas era uma incapacidade física porque muitas vezes nós dizemos os miúdos não aprendem e sempre é por não terem coordenação ou não terem a percepção daquilo que nós estamos a ensinar muitas vezes não aprendem porque não têm incapacidade física porque muitas vezes pedes aos miúdos dizes que estás no desporto escolar quantas vezes certamente já pediste aos miúdos para fazer a extensão da perna no salto de comprimento ou na impulsão das barreiras eles não fazem achas que os miúdos não percebem o que é que é uma extensão da perna estica a perna eles não fazem porque têm força para em corrida rápida fazer um apoio que lhes permite a extensão da perna e propulsionar a bacia para a frente até uma questão de capacidade física ora isso pode acontecer num jovem como pode acontecer num sénior se calhar com outro tipo e neste caso era nitido eu só entrevi porque há muitos anos li um artigo muito interessante sobre o salto em altura precisamente e a importância da colocação da bacia em retroversão ou em adversão para o maior aproveitamento das forças já não me recordo muito bem de quem era o artigo portanto já foi há muitos anos mas o facto é que nós até se ensina isso um pouco é o ciclo anterior ou o ciclo posterior depende muito da posição em retroversão e em adversão tu não consegues se tu tiveres em retroversão consegues fazer consegues fazer um ciclo anterior muito mais facilmente do que se tiveres em retroversão em adversão a bacia portanto esta mobilidade e esta colocação da bacia no momento no momento certo do apoio é fundamental para o melhor o mais que eu posso o mais que eu posso fazer se depois tu quiseres já para conversarmos eu mando-te um vídeo porque eu fiz um vídeo tipo um apanhado ela até montou lá levou duas máquinas para o centro de alto rendimento ela trabalhava connosco e esteve lá dois anos a trabalhar e foi espetacular só tive pena dela não continuar mas ela era uma das melhores aqui em Portugal e é professora também da formação e às tantas não tinha tempo até porque aquilo era por amizade que ela fazia aquilo não lhe pagávamos nada mas foi uma pena que eu tive se pudesse montar um centro de alto rendimento sem limitações sem limitações de orçamentais eu não tinha dúvida nenhuma que tinha profissionais nessa área sem dúvida nenhuma porque é uma coisa que nós não sabemos fazer bem ó João João deixa-me só dar ó Pedro se reparás no momento de final da chamada do salto em altura a ienca do lado da perna livre está 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 muito mais elevada do que a perna de apoio e isso tem a ver também com a com a mobilidade da própria ienca se ela for rija se não tiver tanta mobilidade o atleta não consegue elevar tanto portanto há outras outras e outros os tais outros graus de liberdade portanto toda a mobilidade em vários sentidos da própria sim eu percebo o que estás a dizer estávamos a falar especificamente da colocação do alinhamento em determinado plano efetivamente quando tu estás inclinado para dentro no momento em que tocas tocas no solo estás com uma determinada posição mas no momento em que tu sais e largas imediatamente antes de largares o solo estás alinhado a ideia é essa ó Pedro ó João Gomes eu não me esqueço de ti que o João Gomes estava ali a dizer para não me esquecer em dele ó Pedro eu vou-te dar outro exemplo de outro atleta que também me beneficiou imenso não foi por causa dele que eu o chamei a professora do Pilates mas ele também me beneficiou imenso foi o Zé Pedro Lopes o Zé Pedro Lopes sabes aquela coisa não sei se sabe aquela coisa que o Ralfman define como a golden position da velocidade máxima que é no momento em que o joelho atinge o seu ponto mais elevado portanto os dois pés estão no ar o atleta está em suspensão a perna de trás a perna de trás está quase não está em extensão completa mas está para aí a 165 170 graus o ângulo do joelho e o joelho não está completamente à horizontal mas está perto da horizontal nós o que fazemos é vamos frame a frame enquanto o joelho sobe quando o joelho começa a descer voltamos um frame para trás e é essa a posição a golden position e depois fazemos um ângulo que é entre o tronco e o joelho da frente portanto é um ângulo todo atrás entre o tronco passa por trás e até por baixo do joelho da frente e esse ângulo também tem as suas referências e o Zé Lopes nunca conseguia atingir esse ângulo na golden position porquê? porque quando a perna estava esticada atrás o joelho da frente estava baixo quando o joelho da frente estava alta a perna de trás estava toda dobrada toda dobrada ou seja aquela manta a manta é curta portanto o gajo não conseguia esticar dos dois lados ou esticava um ou esticava outro ao fim e ao cabo o que essa mobilidade da bacia tem que dar é para tu conseguires fazer isso estás empurrado de um lado e levantar a perna do outro sem estar sem contração máxima ainda teres um grau de não vou chamar grau de liberdade mas teres ainda uma amplitude de movimento ainda maior daquela que tu fizeste se tu quiseres ainda esticavas mais atrás ainda subias mais o joelho porque estás a fazer aquilo no teu limite estás a correr sempre em contração não é? mas pode desculpa tu estás a falar e eu estou a pensar isso que é interessante mas pode não ser só da bacia também pode ser ao nível da costa toda aquela zona toda aquela zona e o Zé Lopes também ainda tem esse problema melhorou menos que o Iazaldos mas está melhor e já consegue às vezes é para correr minimamente aceitável em termos técnicos tanto que ele tinha na altura tinha 10.51 claro que não foi só por causa disso e neste momento já tem 10.32 portanto melhorou melhorou bastante é o mesmo problema que eu tenho com o Carlos é exatamente esse é encurtamento do Pessoas é encurtamento nos posteriores e nadgueiros e todo esse sítio fica comprometido e a bacia a bacia efetivamente eu não deixo nunca de fazer trabalho com barreiras exatamente para a mobilidade da bacia não tenho outro tipo de objetivo a não ser esse João Gomes João partou-se de esperar tirou-se aqui mas ele está ali querendo já cliquei já cliquei deixa lá o João Gomes senão eu é pá eu tenho eu tenho a câmera variada aqui no computador tinha que ligar o telemóvel para vocês verem a minha cara mas pronto ainda bem que não veem está uma fotografia toda bonita bom eu vou aproveitar porque é uma tortuga e estamos já na conversa e como mas dentro da partida de blocos a partida de blocos para a velocidade eu vou aqui fazer uma pergunta ao João e a quem quiser participar que é o seguinte a tua opinião para uma partida de blocos para os 60 metros barreiras sendo rápida mas com as 7 passadas como é que tu vês a partida de blocos há bocado já tinha abordado isso os dois primeiros passos quando eu fui fazer aquele teste eu fui testar ao fim e ao cabo o nosso modelo da avaliação para ver se é pá porque eu também eu nessas coisas sou muito picuinhas é pá e estar a dizer aos atletas tinham que pôr o ângulo não sei o que tinham que pôr não sei o que mais só porque vindo um livro é pá eu não achava bem por isso é que eu dei meu trabalho lá no campeonato do mundo filmar aquela malta toda exatamente da mesma maneira que filmo os nossos atletas é pá e ver os valores deles pronto e cheguei à conclusão que a maior parte deles estavam corretos e os que não estavam fiz ali algumas adaptações e como também filmei os dois e depois resolvi porque eu também treino barreiristas como sabes resolvi filmar também todos os semifinalistas das barreiras femininas e masculinas e verifiquei que os valores de referência para os barreiristas são diferentes dos bolsistas principalmente já tinha dito há pouco os barreiristas dos 110 homens saem com 7 passos e os valores são muito diferentes porquê? porque como eles têm que dar 7 passos têm que ter maior amplitude logo no primeiro passo portanto aquela estratégia que eu falei há pouco dos bolsistas de saírem com o primeiro passo curto para entrar logo em frequências gestuais muito grande e fazerem o primeiro apoio atrás do centro de gravidade se um atleta das barreiras quer dar 7 passos e faz o primeiro passo a menos de 50 centímetros não chega lá com 7 passos mesmo que seja muito grande portanto eles têm que aumentar logo a amplitude normalmente têm os blocos mais colocados perto da linha de partida não estás a chegar bem pá eu não estou a ouvir bem estás a saltar em vez de sair dos blocos ui agora estás a ouvir melhor? João os outros estão a ouvir ou seja, Silvio sim, sim eu acho mas ouvimos bem o problema é 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 pronto, eu vou repetir ou seja o João deve ter saído pronto, era isso ele ia estar com o problema na net era essa a resposta ou seja os valores não são iguais e a principal diferença é nos homens quando fazem com 7 passos são muito diferentes porque o principal objetivo deles a estantejar não é tão ser rápidos mas é chegarem lá com 7 passos João, eu peço imensa desculpa não sei se fui só eu mas eu não te consegui ouvir era só tu pronto, eu vou repetir vou repetir desculpa o que eu estava a dizer é que onde eu senti grande diferença foi das barreiras para o velocidade e nomeadamente nos homens que dão 7 passos nesse aí sim há uma grande diferença porquê? porque ao contrário dos lucistas que querem fazer um passo um primeiro passo mais curto e com o apoio atrás do centro de gravidade para entrar logo em níveis de frequência muito elevados e ao mesmo tempo não travarem o primeiro apoio para os barreiristas que querem dar 7 passos não se podem dar ao luxo de fazerem o primeiro apoio só a 50 centímetros da linha de partida então normalmente o que eles fazem é colocam os pés os blocos mais perto da linha de partida portanto a partida deles está mais perto da linha de partida e o primeiro passo é logo feito em amplitude o objetivo não é tanto a velocidade de deslocação mas sim conseguirem dar os 7 passos depois se calhar há 5 ou 6 atletas no mundo que mesmo com 7 passos conseguem correr em frequência até à primeira barreira e não precisam dar amplitude mas são muito poucos os que conseguem a grande maioria dos atletas que estão a 7 passos pelo menos os primeiros 4 passos têm que estar a ganhar espaço para depois poder aumentar a frequência nos últimos 3 só não conseguem dar 7 passos e então a partida tem parâmetros completamente diferentes Ok João eu não quero manipulizar a conversa mas há quem sugira uma saída dos blocos à saltadora ou seja uma saída saltada Sim como o Ben Johnson Eu já vi já vi barreiristas a sair assim talvez para conseguir uma maior amplitude do primeiro passo Eu fiz esta pergunta estás pequeno Oh João é assim se nós formos analisar bem a partida de blocos e uma vez tive uma discussão quando treinava a Marisa eu gosto dessa partida saltada claro que não é uma partida igual a do Ben Johnson nem que ele fica um parado com as duas pernas esticadas atrás O Zé Pedro está a tentar fazer isso não O Zé Pedro está um bocado a tentar O Zé Lopes já está assim o Diogo também faz um bocado eles fazem todos assim mas essa partida saltada se for bem feita não se nota que é saltada Porquê? Porque a perna de trás não fica pendurada lá atrás a perna de trás mal acaba de fazer o seu trabalho de produção de força no bloco passa rapidamente e não se nota mas se eu puser os melhores atletas em câmara lenta todos eles têm um momento de salto e eu estava a tentar ensinar a Marisa assim e ela dizia Oh João mas ninguém parte assim eu vejo as pessoas ninguém parte assim eu assim porque não os vejo em câmara lenta e então foi uma data de atletas que eu tinha filmado eu tenho ali partidas de dezenas e dezenas de atletas filmados fizemos uma data de eles em câmara lenta e todos eles em câmara lenta nota-se esse salto só que depois sem ser em câmara lenta não notas porque o pé de trás passa tão rápido que aquilo é tudo ou seja a bacia a perna da frente estão quase a saltar mas a perna de trás está a fazer o seu trabalho e não se nota no Zé Lopes por exemplo ele consegue fazer isso muito bem a parte de projetar e de saltar só que o problema é que fica com o pé de trás bloqueado lá atrás fica ao momento em que ele está com os dois pés esticados no ar e isso não pode ser porque depois demora muito tempo para chegar com o pé de trás ao chão agora eu por exemplo agora com o João Oliveira ele este ano vai fazer com sete passos pelo menos estamos a procurar que ele faça com sete passos e logicamente temos que enfatizar esse pseudo salto não é bem um salto mas é o empurrar com toda a força com os dois pés porque senão é uma diferença de projeção de bacia lá mais para a frente claro porque senão o que acontece é o seguinte que se tu chegas à amplitude que tu queres no primeiro passo só à custa de fazeres uma espécie de afunda à frente de ir à procura de um apoio longe só com o joelho alto percebes tu quando chegas ao primeiro apoio estás tramado porque tens um centro de gravidade muito atrasado vais ficar alguns 300 milissegundos 280 chegas a estar 270 280 milissegundos no primeiro apoio tens de fazer uma força brutal com os posteriores no primeiro apoio porque tens de puxar o corpo todo à custa dos posteriores enquanto se tu com o salto com o tal pessoa do salto projetares a bacia mais para a frente mesmo que o primeiro apoio seja para aí a um metro da linha de partida ele não está atrás do centro de gravidade mas também não está tipo meio metro à frente isso agora com o João Oliveira isso quando parte com o sete passos torna-se mais importante ou então fazer como alguns fazem que metem uma partida quase com o pé de trás e que está à linha de partida que é uma coisa esquisita João a seguir tem aí o Filipe Conceição que também tem que escrever Filipe Ah ok sim é só uma pequena chega ouvi-vos a falar sobre a questão da mobilidade da cintura eu tive uma experiência no âmbito do problema está a ouvir um bocadinho uma aula vê-se melhoras isso já me conseguem me ver melhor ou não? já já ok eu consigo tive uma experiência no curso da tese de doutoramento de um estudante meu que é sobre os escotibiais foi o seguinte eu tenho trabalhado com um espanhol que é fisioterapeuta ele está no futebol e e aquilo que tanto que que nós fizemos nós fizemos duas coisas ou há um estudo que deve estar a sair brevemente ah que foi a subir o Felipe é? deixou de se ouvir deixa e é se eu não estamos a ouvir ou não sim mas mal espere então dê-me só um segundo um segundo já se ouve melhor e aquilo que aconteceu foi o seguinte todo aquele trabalho foi em torno da técnica de corrida e manipulação dos músculos para vertebrais não sei se o termo é o mais correto e a verdade é que indivíduos que inicialmente é muito pouca mobilidade a nível da 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 bacia de forma voluntária foram ganhando mais mobilidade a partir daí depois de eu ter ter castado nós desenvolvemos um projeto em Inglaterra com os ingleses e participou também o John Dover daquele da velocidade com uma série de indivíduos em que a ideia é possível em seis semanas alterar-se a posição da bacia durante a corrida e isso envolveu um conjunto de exercícios e também uma vez por semana pelo menos a manipulação desses músculos porque aquilo que eu disse é que o problema do encurtamento dos isquios cotidiais está fortemente associado com os músculos aqui os dorsais os paravortebrais e se nós soubermos manipular eles não perdem portanto esses músculos não encurtam e melhoramos também a mobilidade da cintura esse trabalho foi feito inicialmente os sujeitos foram avaliados usando a coálise passadas seis semanas voltamos a avaliá-los e há claramente uma alteração da posição da bacia esse é um arquivo que deve estar a sair brevemente está na sequência de vários ativos que estamos a fazer para mostrar que é possível alterar a forma de correr usando por exemplo exercícios da técnica de corrida e nomeadamente usando também aquilo que é conhecido pelo menos como wicked drills que é aquilo com as mini barrairas e isso era só uma chega porque eu fui ouvindo eu estou aqui a trabalhar mas fui ouvindo e era só para dizer isso já que estamos a falar de biomecânica e treino e transmito experiências que temos ok acho que acho que o Filipe foi agora ajudou a ajudou pelo menos a esclarecer e na verdade é isso mesmo é a mobilidade de um osso que está relacionado com os músculos à volta dessa e que tem a ver com o tronco tem a ver com a coxa essencialmente e portanto é do trabalho disso e por isso é que o Pilates fazia fez muito sentido foi porque esses músculos não estão a ser trabalhados mas a bacia é ali aquele ponto central mas que depois acaba por nos dar essa informação de maior ou menor mobilidade e ainda bem que o Filipe e há outro músculo que é o quadrado lombar que é um músculo muito importante também a transmissão de forças e portanto nessa organização toda e muitos atletas tem esse músculo debilitado o quadrado lombar ok e pronto quer dizer não é para acabar não chegue mas acho sim que foi valioso e a conversa traz sempre bons resultados obrigado mais uma vez à organização e Zé Silva já sabes que podes contar sempre com com a colaboração muito obrigado eu posso acrescentar só 20 segundos em relação àquilo que o Filipe disse aquilo que ele disse o estudo que está a ser realizado faça-se-o todos os dias no Belenenses com as crianças trabalha a mobilidade vertical da bacia e permite às crianças colocarem a bacia por cima do centro de gravidade não atrasado não correr de sentado isso é feito isso já foi demonstrado há muitos anos atrás só que ninguém utiliza e só agora começaram a pensar nisso não sei porquê vamos vamos jantar abraço a todos um abraço foi um prazer ou se jantar Zé Silva tu não 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 Arturo estás por aí está pronto pessoal continuação de bom fim de semana o que resta um abraço abraço a todos obrigado abraço a todos foi um prazer adeus adeus abraço e bom fim de semana obrigado abraço a todos E aí